Você está no inverno, e no inverno, normalmente, a Mouse Guard fica descansando em Low Heaven, que é o centro da Mouse Guard, é um grande castelo fortificado da Mouse Guard. Então, no inverno, fica todo mundo lá. Vocês estão lá, no inverno, fazendo um trabalho de vocês. Acho que o Peppa trabalha no inverno, né? Eu também trabalho. Você faz o que? Tesselão? Tesselão. Vocês estão lá trabalhando, os Mouse Guard estão treinando com vocês. Eles acabaram de entrar para Mouse Guard, não saiu nenhuma missão da Mouse Guard do Xanderpawn, basicamente. Então, acabaram de ser a SIGNED para vocês, que é o Glenn. Vocês estão aí na cidadela de vocês, na Low Heaven, até que aparece, num ponto alto na cidadela, essa senhora aqui. Essa senhora aqui é a Gwyndolin, ela é a matriarca, ela é a líder da Mouse Guard, sabe? Ela é a rata mais velha que tem aqui, provavelmente. E ela é a líder da Mouse Guard, a pessoa que comanda todos vocês, a pessoa que dá missão para vocês. E ela aparece assim, né, em cima da... no ponto alto, assim, do castelo de vocês. E assim que ela chega, ela bate com o cidadão no chão. Paf! 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 Todo mundo para, olha para ela, e ela fala... Meus queridos guardas, preciso de voluntários para uma missão muito perigosa. Eu? Quem aqui deseja se candidatar? Estou pulando com a mão levantada. Aquele ratinho baixinho pulando. Quem está lá no esconde? Mas, pera, mas onde a gente estava quando ela veio falar isso para a gente? Vocês estão no castelo da Mouse Guard, sabe? Na... Na Hall. Na Great Hall. Ah, numa área comum, assim. Isso, está todo mundo lá. Lá chega a cima de cima e pergunta. Eu vou conversar com ela, né? Como assim, no inverno? Eu vou... Eu queria perguntar qual a missão. Eu quero... Vamos olhar, né? Bem-vinda, Sábia Gwendolyn. Ó, matriarca. Ó, matriarca. É bom vê-la uma pessoa tão nobre e importante aqui. Sim, é muito bom estar aqui. Claro, Glenn. Mas nem todo dia é a mesma sorte que nós. É verdade. Vocês sabem que eu conheço essa mulher. Eu conheço uma história dela. Quando ela era mais jovem, a gente saiu de uma missão junto. Deixa ela falar. Não, isso eu estou comentando com algum mouse guard do meu lado. Não, eu estou ouvindo evidentemente, cara. É verdade que muitas coisas ruins às vezes acontecem, mas é através da diversidade que nós conseguimos prosperar. E falando da diversidade, por favor, conte-nos o seu problema. Ou a patrulha da mouse guard está perdida lá do lado de fora. Precisamos de alguém para ir lá e rescatar-los antes que sejam tarde demais e sejam destruídos pelo inverno impiedoso. Mas, pô, Maquiarca, é inverno, né? A gente está quentinho aqui. Você sabe que tem uma vez no inverno? É, a gente não pode deixar eles lá, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, pagando bem, sabe? Que mal tem, mas... É inverno, né, Maquiarca? Eu gostaria de oferecer meus serviços. Quem estiver interessado em participar desta missão completamente perigosa, procure-me em minha sala. E ela vai sair andando, assim, aí, mancando com a cajada dela, sabe? Eu seguro a capa do Glenn e vou puxando ele lá para dentro. Vamos, vamos! Ora, calma, jovem Leaf, né? Calma, jovem Leaf, não precisamos ter pressa. Como não? Temos um perigo. Mas, não acredito que outros ratos vão querer também se aventurar muito no inverno. Então, a gente pode ir com mais calma, né? Muitos perigos que a gente pode encontrar no caminho. Precisamos estar preparados para tudo. Isso aí. Tá bom, mas vamos, vamos. Eu sigo o Glenn só para ouvir o resto da história da Maquiarca. Quero saber o spurt dela. Eu vou indo. Eu também ergo com dificuldade, assim, no meu cajado, assim. Não com dificuldade, mas daquela esticada nas articulações. Daquela estralada. Tô ficando velho, tô ficando crocante. Eu vou comer o cajado, vou passar lá dentro da sua minha inverno. Aí eu vou contando uma história de uma vez que... Quando a gente foi salvar também uma situação semelhante, que a gente chegou... ...de hipotermia. E que eu tinha uma poção quente guardada num recipiente especial. Eu vou para a sala também, mas eu vou separado da galera. Eu tô contando a minha história, cara. Não tem problema, pode contar. Eu só preciso dizer que eu vou separado. Vai o Glenn, os dois Thunder Pound dele, que teoricamente fazem parte de uma patrulha. Um deles meio que na frente, puxando você, o outro mais atrás, escondido, olhando... E o velhinho contando uma história. Outro cara seguindo, ouvindo a história do velhinho. E você meio destacado do grupo. O pé tá indo longe, assim, olhando tudo meio... Pegando em outro caminho e tal. E vocês chegam lá na sala dela. A sala dela é uma sala simples, sabe? Tem uma grande mesa na frente, com cadeira na frente. Uma cadeira um pouco maior, porque ela tá sentada, né? E, do lado dela, vocês veem este rato aqui. Todo estrupiado, todo machucado. Nossa, eu vou ajudar o rato, velho. Eu guardo meu cachimbo. Pego algumas ervas num pocket meu, assim. E vou lá aliviar as dores do rato, velho. Eu vejo que ele tá todo fodido. Aí eu abro um casquinho, assim, que eu tenho de cerveja e coloco no copo dele. Fala, pô, essa é da boa, cara. Muito obrigado, meus senhores, muito obrigado. Eu vou ter ele lá. Eu vou esperar o pessoal terminar de abordar ele, né? Tipo, pra ele não ficar muito sobrecarregado. É, eu já largo a capa do Glenn e já vou pra cima dele. Ei, o que aconteceu? Por que você tá assim? É, eu vou... Calma, Leaf, calma. Deixa eu abrir rato respirar. Por favor, qual é o seu nome? Meu nome é Bowen? É. Minha vetureira é patrulheiro, né? Patrulheiro. É, por que tu tá todo fodido assim, cara? A Wind não começou a contar pra vocês. Bem, vocês ficaram sabendo do impasse que tivemos com Ivdale no verão? Não. Quem é Ivdale? Ivdale é uma cidade próxima de onde estamos. Aparentemente, tínhamos uma missão para conseguir alimento em Ivdale. Ivdale é uma grande produtora de alimentos, produtos em grãos e outras coisas. Mas, aparentemente, eles, como posso dizer, eles não gostam de ser enganados. Eles não gostam de se sentir passados pra trás. E enviamos um vídeo de patrulha pra fazer uma missão lá. E ele, infelizmente, enganou eles. E eles ficam criticados com a Moss Guard. Gostei desse cara, né? É o Matheus, você conhece, com certeza. Matheus? Você jogou esse dia, Stefan? Eu lembro desse jogo. Não sei se eu lembro. Um dia eles estão fazendo uma... Uma disputa de conversa, né? De negociação e uma... Tipo, todo mundo lá e tal. O Matheus zoou, Magás. Provavelmente estava em alguma coisa aí. Mas é que, tipo, eu realmente não lembro. Minha memória realmente não chega. Aí, desde então, as relações entre Lockheaven e Ivdale estão muito ruins. Por causa disso, eu enviei pra lá uma de nossas melhores negociantes aqui. A Liliane. Enviei ela com a pequena patrulha pra tentar conversar com o governador. E... Voltar a outras boas relações. E voltar a ele poder sustentar a Lockheaven com os seus recursos. Afinal de contas, não produzimos alimento aqui. Precisamos de pessoas de fora nos forneçam alimento. E a Liliane, que é uma brilhante negociadora, conseguiu fazer o governador reconsiderar. E, como um sinal de generosidade, eles doaram uma grande quantidade de alimentos para nós. Para podermos passar o inverno aqui em Lockheaven. E ela e a patrulha dela estavam voando de Ivdale até Lockheaven. Trazendo o governador de Ivdale junto para... Que ele visite a cidade para podermos assinar um tratado de paz e negociar. Entretanto, ela olha para o Boeing assim, um outro rato aí. Fomos atacados por lobos. Lobos? Lobos? Caraca! Isso é uma ameaça muito séria. Ele suspira assim. Liliane mandou eu correr para cá para ir falar com vocês. Enquanto isso, ela e os outros dois patrulheiros ficaram enfrentando os lobos para me dar tempo de correr. Pera, mas há quanto tempo foi isso? Um dia. E então eles já... Não, já estou saindo pela porta já. Vamos, vamos! Vamos para onde? Você nem sabe onde eles foram, cara. Calma, Malice. Eu seguro, eu seguro eles. Segura o rabo deles. Agora ainda dá tempo. Já foi um dia, cara. Ou eles mataram os lobos ou... Eu viro e comento. Não. Eu conheço um grupo de amigos do passado. Eles ficaram três dias lutando com o outro. Viu? Ainda dá tempo. É claro que dá tempo, Leaf, mas a gente não pode sair tentando com a cabeça primeiro antes de pensar no plano. É, peraí. Qual foi a história? Quantos lobos eram? A gente precisa saber em que ponto do caminho vocês foram atacados. Você sabe dizer mais ou menos a posição e... A Liliane abre um mapa assim grande que ela tem na mesa dela, né? Liliane é grande. Nossa, viajei. Estamos aqui, em Lukehaven. Ela aponta aqui para onde vocês estão. A Videl é aqui. O ataque foi em algum lugar entre as duas cidades. É perto, então. Vocês lembram de alguma coisa que pode nos ajudar a localizar? Algum... Algum ponto? Alguma pedra específica? Alguma árvore? Alguma marca? Alguma coisa que... Tinha um pequeno riacho. Foi depois de cruzar o riacho que o lobos nos atacou. Pô, mas... Isso é muito bom. E este lobo... Este lobo era com a olha? Confesso que eu não vi. Eu, quando eu vi o lobo... Eu não saí correndo. Então, o lobo... Eu tiro uma outra porção assim. Toma esse... Obrigado, senhor. Obrigado. Hum... Gosto de mel. Bebe. Nossa. Eu tô ainda fazendo umas bandagens nele. Não... Mas tá, então... Aoscutando... Aoscutando o coração dele. Esse... O olho dele aí, tipo... Não tava tampado. Tava só machucado. Você que fez essa bandagem, digamos assim. Tava meio que... Botei um implato enorme no olho dele, assim. Mas... Passei a bandagem. Gwendolyn, a nossa missão então seria ir e matar esse lobo ou resgatar esse grupo? A missão é resgatá-los. Certo. Não pense que atacar um lobo é tão fácil assim. Não, exatamente. Eu não acho que a gente consiga assim, entendeu? Inclusive, vocês não conseguem matar um lobo. Tipo, tem uma escala de que criaturas vocês podem matar. Dependendo do tamanho, vocês não matam mais. Vocês podem espancar a criatura, fazer ela fugir. Mas matar vocês não matam mais, sabe? A gente é o mais forte de um rato. Nem se a gente for com um exército. Um exército mata, mas se é um exército de rato. Eu pergunto se alguém de nós aqui tem algum conhecimento mais específico sobre lobos ou alguma coisa do tipo. Alguém de vocês tem isso? Não. Eu posso ajudar a achar um caminho seguro. É verdade. Eu posso caçar o lobo. Eu sou o maior caçador de lobos da sociedade. Você tem um combate com o lobo. Todo mundo deve proteger pau assim. Tipo... Eu aprovo. É verdade. Ele machucou o lobo. Eu tenho algum conhecimento de alguma armadilha nessa região? Alguma coisa assim? Então, você sabe uma coisa importante sobre como funciona os territórios aqui. que está havendo essa borda aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Essa borda envolvendo os territórios. Ele chama essa borda de centiborde ou então borda de cheiro ou borda de feromônio. Depende de como você traduzir isso aí. É basicamente uma região em que os cientistas aqui dos territórios depositam feromônio de lobo para espantar os lobos, basicamente. Que marcam território, sabe? Para dizer que o território pertence a um outro lobo. De forma que a maioria dos lobos evita esse território por conta disso. Tipo... Eles meio que respeitam dizendo que o território pertence a outro lobo. Então, os status da Mosegarde todo ano vão lá e renovam essa barreira. Vão lá e jogam toda essa borda aqui. Então, é muito raro ter um lobo dentro dos territórios. Então, se tiver, ou ele está caçando alguma coisa específica, ou ele é muito forte, ou ele é muito inteligente. Já descobriu a centiborde, sabe? Já sabe que é mentira. Mas fica só na borda ou fica no território inteiro? Só na borda. Teoricamente, dentro do território você acaba... Te cortou, cara. Só lobos... Me cortou? Voltei? Voltei. 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 Dentro do território são lobos muito espertos ou muito inteligentes. Acabam entrando. Muito inteligentes ou muito... Ou que estão caçando alguma coisa específica, sabe? Tipo... É comum? Sim. É bem comum ter lobo aqui dentro. O pessoal faz quando aparece um... Corre? Normalmente, se ele vai embora, na maioria das vezes. É isso que é um lobo tão perto de Lockhaven, né? Seria a capital militar da... Bem no centro do território. Já passou por um outro lugar aí. Pois... Gwendolyn... Se um lobo chegou tão perto assim, tão dentro do nosso território, ele deve ser muito forte. E é bem provável que todos da caravana não tenham sobrevivido. É, a gente não pode pensar assim. Se existe uma chance, a gente deve ir lá. Cara... Se você viu o ratinho tá com o bóling aí... Eu acredito que eles sobreviveram. A Liliana é muito hábil. Você tem certeza que ela sobreviveu. É... Comprei o que eu tomei na minha lista, sabe? Eu... Então... É... Talvez... A Liliana... Rola um... Com um Tatos pra mim, Stefan. Rola. Tatos. É... Você clica em Roll, aqui embaixo, né? Vê quantas bolinhas você tem lá em círculos. Coloca o valor e rola. Eu quero rolar também, Kai. Se tiver algum bônus, você me fala. Ahn... Eu tenho... Algum trade, qualquer coisa que você acha que dê. Algum wise... Tem um dado meado aí, hein? Olha... Wise... Eu tenho... Eu não sei se conta como high society. Eu acho que contaria, sim. Ela é importante. Eu tenho... Eu tenho high society 2, no caso. Então, você pode adicionar mais um dado da na rolagem. Quando você pick wise, você dá um dado a mais. Tá. Então eu posso... Eu rolo um separado aqui. Quando for rolar, você pega a contar os bônus. Você rola de uma vez. É uma... Você para ver tudo que você tem, você rola. Beleza. Você conseguiu dois sucessos no total, né? Um em cima e um aqui embaixo. Olha... Ah! Uma coisa importantíssima que eu consigo falar pra vocês na ficha. Se vocês olharem na ficha de vocês, tem um lugar escrito fama, fate e persona. Em um ponto cada um, tá? Esses negócios... Na ficha? O que é cada uma dessas coisas? Eu não lembro. Pera aí. São pontos que vocês vão pra melhorar as rolagens. Eu não lembro o que elas fazem exatamente agora. Fama, fate e persona. Onde é isso? Lá em cima. Fate e Persona. Na ficha. Embaixo de onde está escrito Most Guard. No campo superior direito. Não lembro o que eles fazem. Ah, tá. Fate e Persona. Um em cada, né? Isso. Certo. Ah... Não lembro o que é isso que faz. Ok. Oi. Eu quero ver se eu conheço a mulher também. Então, normalmente vocês fazem um rol só. Você vai ajudar o Stefan na verdade. Você não vai rolar independente desse jogo. Vocês são um grupo só. Vocês são de maneira conjunta. Então, você pode rolar um dado. Dá um dado do Stefan aí. Pode rolar mais um dado, Stefan. Mais um. Ok. Mais um. 3 sucessos. Agora você passou. Olha, você sabe que essa Liliane, ela é a mais jovem guard-captain da história que é Slough Heaven. Tipo, ela tem 24 anos, se eu não me engano. Ela tem passado a guard-captain, né? O ranking mais alto antes da matriarca, né? Que é a Gwendolyn. E tipo, ela é muito corajosa, muito brava. E muita gente acredita que ela eventualmente vai ser a próxima matriarca quando a Gwendolyn passar dessa para melhor. Porque ela é uma pessoa muito, tipo, promissora, por assim dizer. A hora que o Stefan tá tentando lembrar, eu começo a... Eu não lembro dessa ratinha quando ela nasceu e eu fiz o quarto da mãe dela. Meu Deus! Ela nasceu e eu começo a ter esse ratinho. E quando eu vi essa menina, eu falei assim... Que suma! Continuo curando o cara lá. Uma das ratas mais, assim... Tipo... Bem vistas pela Mouse Guard, sabe? Se não, é realmente importante. Ah, tá. Então... Uma missão de resgate não é nada... É uma coisa bem possível. Sim. Então, vamos... Acho que seria ainda mais importante a gente ir atrás dela, já que ela é tão... É... Eu entendo por quê. Por quê? Como fundamentar essa missão. Minhas preocupações é com o sucesso dela, mas... Por que não? O sucesso é a gente que garante. Mas se a gente ficar aqui, tipo, a gente só tá diminuindo a chance dela ser resgatada. Então... Então... Você percebe que a Gwendolyn, ela pediu voluntários. Normalmente, ela não delega missões, quando são missões, digamos assim, normais. Essa que é altamente arriscada, ela pediu voluntários, sabe? Ah, tá. Faz sentido. Certo. E de qualquer forma, se tem um lobo nos arredores da cidade, tipo, as outras cidades também estão esse perigo. Sim, sim, isso é verdade. Bem... Vocês aceitam a missão? Sim. Aceito. A gente pode, né? Tá. Essa missão não pode ser feita sem a minha presença. Oi, desculpa? Essa missão não pode ser feita sem a minha presença. Nós também. Não se preocupe. Eu e meus Tenderpals vamos... Derrotar esse lobo. Ó... Salvar... Salvar a Liene. Se eles estão no inverno, minha vivência, de tantas estações que eu passei, será necessário. Eu quero ir bem pro mundo. Eu vou só porque eu quero ver esse lobo de perto. Que conseguiu se infiltrar tão dentro do território. Eu vou que ele ameaça a cidade. Vamos enfrentar o lobo! Eu pego a minha espada e já começo a bater com ela no ar. Assim, buch, buch, buch. Meu Deus! Eu pego o meu escudo e seguro na direção do parede. Eu puxo... Eu puxo o Glam... Eu puxo o Glam assim pra perto de mim e falo assim, você tem que diminuir o açúcar dele, cara. Pera, quem são os... Quem são os... Quem são os... É o UnderPause mesmo? É o... Leif... Leif... E o Midnight. E o Midnight, né? Midnight. É só a rapa preta? O Leif e o Midnight, ok. Coloca os nomes aí das pessoas. Leif e History. É uma boa. O nome do jogador aí embaixo. Igual a pessoa colocou aí. Pera aí. Como coloca o nome embaixo? É só ela... Escrevendo e bota entre parênteses. Ah, é isso aí. Mas o meu não fica embaixo. Ó, gente. O personagem é pequeno, pô. O personagem é pequeno. Tá bom. Seus dois nomes são pequenos. Dá uns espaços aí que resolve. É isso que dá pra pegar tweet short aí. Coloca aí Rafael que fica tudo certo. Ó, os pontos que eu falei pra vocês. O Fate e o Persona. O Fate funciona assim. Você faz um roll. Beleza. Você conseguiu x sucessos. Se você agressar o seu ponto de Fate, você pode rerolar os dados que foram seis. Como dados adicionais. Entendeu? Não. Vou fazer uma rolagem aqui, ó. Eu vou rolar cinco dados. O dado que você maximizou, você pode rerolar ele. Vai rolar aqui uma hora. Eu vou poder rolar. Pera aí. Vai, dado. Vai. Ó, eu maximizei dois dados. Se eu gastar o meu Fate Point, eu posso rerolar esses dois dados como dados adicionais. Então, eu tenho dois sucessos e rolo mais dois dados. Ah, tá. Entendi. Você rerola os seus sucessos e pode sair mais sucesso. Isso. Aí acabou. Se sair mais seis, eu rolo de novo e vou até parar de sair seis. Ah, mas só quando rola seis. Só quando rola seis. Você gasta o ponto e faz isso aí. Você tá tentando melhorar o seu roll. Entendi. Aqui, o Persona Point serve pra você fazer duas coisas. Eles são gastados antes de rolar. O outro dado, o Fate, é gastado depois de rolar. O Persona é gastado antes de rolar. Mas funciona do mesmo modo. Você só... A diferença é que ele dá um dado a mais pra você, o Persona. Ah, tá. O Persona dá um dado a mais. Isso eu posso usar de uma vez, né? Porque a gente só tem um de cada. É. Por enquanto, vocês podem ganhar mais, eventualmente. Vocês não têm mais... Mas vocês podem... Entendi. Beleza. Vamos lá, então. Então, a missão de vocês é simples. É sair daqui de Lockheaven, ir até algum local aí onde... No meio do caminho onde deve ter os inimigos e resolver o problema. Beleza. Primeiro problema de vocês. Tá inverno. Tá frio pra caralho. E vocês não têm equipamentos de inverno. Entendeu? Eu não posso... Entrar equipamentos de inverno. Eu posso rolar um weather pra ver se o... O inverno vai ficar... É realmente... Tá pesado realmente? Ou é só... Você pode ver como tá o clima, necessariamente. Se vai nevar, se não vai... Se frio tá, sabe? Ah, isso aí... Eu uso pra escolher se neva ou não, então. Infeliz. Frio vai tá. Frio não tem como não tá, sabe? Ainda é inverno. Talvez ainda tenha neve, mas pode ser que podia ser de mais solarado. Então não vai tá tão frio. É... O que pode tá neve, você fica com sol, de qualquer modo. Sim, sim. Pode comprar? Pode. É claro que é o... Eu posso fazer alguns equipamentos, porque eu sou um tecelão. Você pode. Eu posso ver alguns equipamentos. Entendeu? Tipo, sei lá. Eu vendo essas porra. Então tá. Aguenta que minha ainda tá com a gente? Nossa. Ela tá, teoricamente. Tá. Então, eu ia perguntar pra ela se ela pode fornecer pra gente esse equipamento de inverno? Ou material pra gente fazer? Material eu posso fornecer. Equipamento eu realmente não tenho nesse momento. Todas as roupas de inverno estão ocupadas dos guardas. Material já tem. Demora pra fazer esses equipamentos? Olha, não é exatamente uma coisa bem feita, bem fina. É uma coisa mais simples. Então dá pra fazer em uma tarde, digamos assim. É isso aí. Eu vou fazer então, Caio. Eu vou lá fazer. Mas isso vai ser tipo pra... Em uma tarde vai ficar pronto pra todo mundo? Então, essa é a questão. Você vai fazer pra quantas pessoas, Gnomo? É... Dá pra eu ter alguma coisa comigo? Como assim? Ele já tem alguma coisa. Porque tipo, eu tinha colocado que a minha profissão era o IVA. E que no inverno eu fico fazendo... É, ele pode ter um estoque. Não um estoque, mas pelo menos, sei lá, tem um, dois... Pelo menos o dele. Eu ia te dar um bônus no dado, basicamente. Tá, pode ser. Um dado adicional. É, pode dizer assim que eu demoro um pouco pra fazer. Esse dado adicional eu vou tirar, Caio. Porque eu já tô com a mão com a artrite, assim. Eu demoro um pouco mais pra fazer. Tá, Caio. A gente tem um quartermaster aqui, alguma coisa? Tem, tem sim. Pode ser, Caio? Eu tenho uma artrite hematóide aqui? Pode ser, do outro for. Pode ser. Quanto... Quantos ele consegue fazer numa tarde? Ó, vai depender de quantos ele rolar. Tipo, o card pra fazer é três. Pra cada... Se você selecionar, além do três, ele faz mais dois. Basicamente. Então, três ele faz um. Quatro ele faz três e por aí vai, sabe? Esse state persona, o Zo gastou ou é posto todo dia? O Zo gastou, no final dessa situação, você pode ganhar mais ou não. O Caio, tem... Quatermaster, ele tem equipamentos de inverno? Ele vende equipamentos de inverno. Mas ele tem, sim. O Sterling não conseguiria com contatos, tipo, do pessoal? Afinal de contas, se a gente tá se voluntariando por aí, se eles não poderiam doar alguma coisa? É, quem tem contatos? Eu queria, tipo, com o Quatermaster, falar com ele, ainda mais porque eu tenho o Bureaucracy Wise. Eu posso... Eu posso ajudar ele, sabe? Alguma coisa ele pode alocar pra gente, se... E pegar emprestado por algum tempo, coisa que devia estar, tipo, pra alguma outra pessoa. É que emprestado pra uma missão que a gente vai enfrentar Lobo, talvez ele não receba de volta. É, só pra não falar pra ele que a gente vai enfrentar Lobo, sabe? Se você quiser lá, recursos, você pode rolar recursos. Porque o Bureaucracy Wise eu dou um bônus de mais um pra você. Vocês podem ajudar o Stefan, tá? Até duas pessoas podem ajudá-lo. Tá, eu acho que tem um Bureaucracy Wise, eu não sei se vale. Vamos fazer isso, então. Vamos tentar fazer os dois. Tipo, o Gnome faz primeiro. O que ele não conseguir preparar, a gente compra. É, vamos falar que o Gnome faz primeiro. É, até porque tem alguém que tem coca-grana. Tipo, a gente aproveita o tempo que o Gnome tá trabalhando. Que o... Que o Asclepio tá trabalhando. E a gente prepara outras coisas. É, tipo... Provavelmente a gente vai precisar de lenha pra fazer fogo. Tô pegando. Vai precisar de... Comida... Sabe? Então, enquanto a gente prepara todos os equipamentos, o Asclepio trabalha. Beleza. Eu também dou umas dicas pra ele de onde procurar as coisas. Alguém vai ajudar o Asclepio a fazer a roupa? Então... Eu tenho... Tem que ter... Se você tiver... Se você tiver alguma skill que, tipo... Se você possa convencer que ajuda, você ajuda. Senão não. Basicamente. Se eu tiver... Bom... Ahn... O Iver, no caso, seria cortar tecido, essas coisas tudo? É. Tecer as coisas. Aham. Meu dente é bem afiado, Caio. Posso rouer roupa de vontade aqui, cara. Rouer roupa. 3 skills. Não sei. Eu pensaria, tipo, por exemplo, um bof... Que o cara que constrói barco... Bof... Bof... Boat... 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 Boatmaker. 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 Constrói vela de barco, eu suponho. É. Pode ser que ajude. Não necessariamente. É que é folha. É uma folha o barco. O barco é uma folha. É uma folha. Mas, tipo... Não, pensa assim... 8 skills. Para ajudar a skill. Eu imagino que a armadura deve ter alguma coisa de pano, pelo menos, para grudar. Eu imagino que a gente faz peito de metal aqui, né? Dá para ajudar ele com armor. Mas o problema é só se manter aquecido, né? Não necessariamente proteger contra... Eu posso ajudar porque eu tenho weather sense. Então, isso é outro teste, na verdade. É, o weather washer, quer dizer, que é skill. É. Isso que ele está fazendo é para conseguir outro equipamento. Não, sim. É para conseguir. É outra coisa. É outro teste. É o que eu estava pensando em usar para descobrir uns tecidos que esquentam mais, sabe? Algo assim. Olha essas folhas. Eu acho que isso no weather washer não faz nada. Isso é para você ver o tempo e conseguir prever. Dá para adicionar o Winterwise mesmo, cara. De qualquer forma, são duas pessoas que conseguem ajudar ele. Então, se conseguir mais alguém, eu ofereço meu armor. Meu armor. Tenho dois. É, o Winterwise funciona assim o gnomo. Funciona? Então eu tenho um bônus no Winterwise aí. Mais alguém que pega o jogo gnomo? Ou sou o Peppa? Cara, eu tenho uma dúvida, na verdade, que o pessoal do stream está perguntando. Existe um Asgard traduzido para português? Não existe. Ainda não? Ainda não. Eu acho que nem vai existir para ser triste, mas não. Tem um joguinho bastante interessante. É um jogo bem legal. Então, se alguém tiver alguma coisa de tradução aí? Ah, então. Eu acho que existe uma versão traduzida pirata. Eu acho que eu tinha ela há um tempo atrás. Essa aqui não estava tão boa. Mas existe sim. Se realmente não está aparecendo no meu chat no stream. Bem, mais alguém vai ajudar o gnomo? Ou você está jogando o Peppa fazendo essas coisas? É, eu não posso. Acho que ninguém mais tem, né? É. Beleza. Gnomo. Então você vai fazer um roll para mim da sua skill aí. Você tem mais um bônus por estar ajudando. E mais um bônus por ter o Winterwise. Tá, você tinha me dado um bônus porque eu trabalhava nisso. E você tirou ele por conta da... Com artrite. Com artrite. As mãos assim... Não artrite, vai. Elas já estão endurecidas nesse inverno rigoroso. Sabe como é que é, velho, né? Então eu tenho dois. Mais um do Winterwise, três. Mais um do cara me ajudando, quatro. Certo? Certo. Então, pode ir lá. Opa! Caralho! Olha que engraçado. Foi uma linha de produção, bagulha dele aí, que vocês conseguiram fazer roupa para todos vocês aí. Caralho! 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 Vamos ajudar os caras, velho. Vamos lá. Trabalho! Então vocês saem procurando coisas, pegando madeira, procurando para ajudar, né? Comendo comida. Vocês voltam lá e estão em seis casacões de pele pesada para vocês aguentarem o nível. Caralho! Uau! É para mim! Sim! Vai! Vê se serve! Uau! Eu olhei a medida de zóia assim, mas eu pego um pequenininho que eu fiz, boto nas costas do Gif assim. Aí um pouquinho que eu fiz mais pomposo eu boto nas costas do Glenn. O meu eu já tenho. O meu eu já tinha. E depois boto mais um para os outros. E vou colocando nas costas da galera. Por um segundo eu estou vestindo como capa para atacar e depois eu tiro para ninguém ver. Impressionante o seu trabalho, Asclair. É a idade. É a idade. As mãos são devagar, mas são os segundos. Espero chegar com toda essa disposição quando tiver a cidade. Eu preciso mandar uma imagem para isso aqui. Gente, eu... Dinamo, eu estou tentando muito você. Oi? Eu estou tentando muito. Você é cortado. É que aqui em bosta está chovendo pra caralho, velho. Tá, tudo bem. A gente dá um desconto. A gente dá um desconto. Então, você sabe como é que é, né? A, A. É, A, 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 A. Beleza. Tá chovendo. Bem, vocês têm agora já as roupas de frio. Agora vocês podem sair por aí pra fazer as missões. Se vocês quiserem e não é obrigado a fazer, podem prever o tempo usando o Weather Watcher. Por favor. Sim, tá. Pelo menos pra não nevar, só um sol bonito. Ah, não foi. Beleza. Alguém pode ajudar ele, o Weather Watcher? A gente tem um Weather Watcher. Sim, eu tenho. Eu tenho. Level 6 Weather Watcher. A gente tem uma garota do clima aqui. É, eu vou colocar um vestido e começar a apontar pra tela azul assim. Ah, Guino, uma coisa importante. Lá na sua ficha, você que passou no teste, você vai lá na sua skill. Tá vendo lá na que você acabou de rolar? Na Weaver. Na frente dela tem um P e um F. Marca o P. Pra você subir o seu Weaver pra 3, precisa ter dois P e um F. Duas pass e um fail. Ela vira 3. Eu que ajudei, posso ver alguma coisa ou não? Não, não. Quem ajudou só ajudou mesmo. Eu posso ajudar ele com o Winterwise pra aprender o tempo? Tem que ser skill pra ajudar. Trade só você se ficar rolando te ajuda, basicamente. Mas Winterwise é skill? Pode sim, é skill. Pode ajudar sim. Posso fazer server pra enganar o Mestre? Não. Caralho. Beleza. Mais alguém pra ajudar? Ou só o Winterwise? Eu rodo então? Eu só rolo o WeatherWatcher? Clica aqui. Coloca no lugar que você tem o WeatherWatcher e coloca mais um de bônus que é o Peppa que deu. Então seria 7 dados. Esse aqui saiu nesse momento, cara. Isso. Vocês conhecem bem a história desse velho? Não. Não. Ele tem 102 anos e ele tricota a roupa pra... Ok. Esses são os casacos que tu fez pra gente então? Isso. Tem inicial de cada um dando casaco e tal. Exatamente, cara. É o maior belezinha esse 12, cara. Caralho. Tá, vamos rolar aqui. 7 dados então, né? 7 dados. Ele tem 109, desculpa. Ele tem 108, não. 109. 3 sucessos. Ah! Ah! A dificuldade é contra o poder do inverno. O inverno tem o número de dados pra dizer pra vocês o que eu tô aqui é. O inverno também é 7. Cada estação tem o seu. O inverno é o mais difícil, obviamente. Tá. Nossa! Caramba! Caralho! Caralho! Agora eu posso dar deciver quanto mestre ou não? Caralho! Oi? Esse jogo... Esse jogo... Tem alguns iniciantes, Caio. Você tem que maneirar. É. Tem que controlar. Não dá um iniciado no mobulo eletrônico, velho. Não, o Caio é o mestre de todos os nossos jogos. Isso não é só aqui. É. Como diz os jogos. Vai lá na sua ficha, na frente da WDW, tem aquelas duas letras. O P de Pass e o F de Fail. Certo. Ah, meu Deus. Tá. Aqui no WDW, certo? Isso. Não é ruim também, viu gente? Tem que juntar pra aumentar a skill. Não é ruim se a gente falhar. Ahn... Então, cara. Você olha lá pra fora. Você vê o vento assim. Você olha e olha. Tá tranquilo. Tá favorável esse clima. Podemos seguir. Essas são as minhas palavras. Tá tranquilo. Tá favorável. Vamos lá, galera. Eu acho que precisa nem do casaco, hein? Tá tranquilo. Vamos lá. Beleza. Então, vocês saem agora mesmo, né? Tipo... Aham. Já tá tudo pronto. É. Já tem todas as provisões, né? É. Eu pego o máximo de provisões possível. Tá. Eu tipo... Boto minha roupa de inverno. Boto um monte de erva que eu já tinha guardado. Umas ataduras, saca. Tipo... Coisa que eu já tenho guardado, que eu acumulo. Porque, né? Tem que ter essas coisas, cara. Eu me preparo pro inverno. Beleza. Então, vocês se preparam tudo. Algumas coisas. E seguem. Esse aqui são vocês. Seguindo o caminho de vocês. Pela trilha. Tipo... Teoricamente, os ratos, né? Eles andam sempre num item Gramaral. Ou por algum lugar pra eles se esconderem. Os coitadores não atacarem eles. Então, vocês estão sempre, tipo, se escondendo em algum lugar. Pra tentar evitar ser pegos por uma coruja. Ou qualquer coisa assim. Certo. Então... Pra... Vocês consigam fazer isso. Dentro de não ser pegos. Alguém tem que encontrar um caminho. Que seja seguro pra vocês. Tá. Backfinder sim. Beleza. Ótimo. Então, Pepla. Você pode... Eu posso... Posso dar um... Posso tentar usar um trade aqui pra dar uma ajudinha? Pode. Que trade que é? Eu sou independente. Sou independente, né? Eu costumo fazer essas coisas. Eu costumo ficar bastante tempo sozinho. Imagino que fora da... Tipo... Aqui por fora também. Eu devo ter alguma experiência em achar caminhos. Coisa e tal. Exatamente. Tipo... Eu sempre caminhei bem sozinho. Beleza. Acho que tem que fazer. Ah, cara. Se posso ajudar... Ah, não. O trade não pode ajudar. Eu só acho que... Você vai jogar um independente então ninguém pode ajudar. É. Faz sentido. Tudo bem. Mas... É que ninguém já podia me ajudar. Alguém pode me ajudar? Não sei. Survivalist ou Scout pode? Scout eu poderia ajudar. Os dois podem. Os dois podem. Qualquer um dos dois. Tem. Eu acho que três. Eu acho. Eu tenho três. Você sempre pode fazer o contrário. Você pode tentar pegar o... Não, eu tenho quatro de Scout. O... O... O independente também como negativo. Se você quiser, sabe? Tipo... Tem sim. É que agora fica muito positivo fazer isso. Entendeu? Aí... Aí é você que escolhe. Você pode... Tipo... Se você quer... Se você quer dar um flavor... De sorvete pro... Pro jogo, entendeu? Aí você faz negativo. Não, não. Vamos... Vamos então com o acordo da galera aí. Beleza. São dois Scouts, né? Duas pessoas vão ajudar. Quem vai ajudar é? Desse de passagem. É o... Posso ajudar também. É quantas ajudas que ele pode ter. Eu vou contar... Eu vou contar uma história que pode ajudar. Tipo... Eu vou comentando assim. Não. Sabe que uma coisa importante que você observar no universo? É que eu tinha a tua idade. Quando eu tinha a sua idade. O que a gente fazia era observar e inser... O musgo que nasce na lateral esquerda da árvore. Passa. Enquanto ele tá falando isso, eu vou bebendo. É... Eu tô indo na frente com ele porque eu quero chegar logo. Então... Vocês três aí sobem num local um pouco mais... Mais diferente, mais afastado pra ver um caminho e tal, né? E tentam encontrar o melhor caminho possível, assim, pra fugir dos obstáculos. Porém... Ao fazer isso... Vocês falharam no teste. Eu vou avisando pra vocês. Se você quiser, você pode gastar um Persona Point e rerolar os seus seis, Tepa. A dificuldade era... A dificuldade era... Deixa eu ver se vale a pena fazer isso ou não. A dificuldade... A dificuldade era quatro. Ah, tá nevando, viu, gente? Deixa eu ver esse detalhe. Tá nevando. Claro que tá nevando. No tempo não deu certo. Tá nevando. E eu dou aquela olhada, assim, tá tranquilo. Então vocês sobem, tá nevando, né? Tá difícil aí. A dificuldade era quatro, Tepa, esse nevando. Se não tivesse nevando, era três, né? Tudo bem. Então não vale a pena. Não vale a pena. Então, vocês tentam aí... Tá difícil. Marquem feio pra você, Tepa. Eu já marquei. Então, vocês estão olhando aí o caminho e tal, tentando encontrar o seguro. Quando você ouve um barulho... Eu calo minha boca e procuro o barulho. É, eu tenho o Hunter 4. Eu posso ouvir do que o barulho é? Se é um animal, se é... Então, nem precisa... É um animal, você sabe. Você tá com a ponta perigo assim... Hum, que animal que é esse, né? Quando detrás de um arbusto aparece um animal. No lugar! O que faz a fox? Uma raposa. E tipo... O que faz a fox? Ela olha pra vocês assim... O que ela fala? E já... Elas falam. Elas salam nesse jogo. Essa é a melhor parte. Ela fala. É... Um rato não só fala. Por que ela é uma raposa? Ela não poderia falar. Que justo! O que faz a fox? Ela tá seca. Ela fala... Hum... Comida fresquinha. Quando ela olha pra vocês aí. Dani. Ela fala isso? Ela fala isso. Pô, cara. Ia... Eu quero me apresentar na frente. Espere... É... Nobre raposa. Tá. Enquanto ele fala isso, eu já pego e taquei duas atagas nela. Enquanto ele fala isso, eu já tô com a espada preparando pra atacar. Eu também vou atacar arma e escudo. Eu vou sacar lança e escudo. Então... Você tem algum ai? Você vai falar, mas eu sei muita coisa. Ela vai perceber de vocês direto, sabe? Predador, a nature dela. Ela... Beleza. Vamos lá. Eu sei. Tipo, eu gosto de tentar, sabe? Tipo, se teria alguma coisa de convencer ela, tipo... Cara... Não tem porque ela é predador, sabe? Ela já está... Tipo, aí pra isso, basicamente. Ela está cansando rato, ela está com fome no inverno. Quase toda. Aquela... Essa especificamente não está precisando de ajuda nem nada. Então ela está aí... Tá inverno e tem um monte de rato andando sozinha, cara. Exato. A gente... Ela está com fome. A gente sabe isso? Tipo, a gente só descobre quando ela veio pra cima. Ela veio pra cima. Vocês sabem disso. Ah, tá. Não, só pra saber se tipo, se às vezes eu consigo falar, se eu vou saber que eu consigo conversar alguma coisa do tipo. Olha... Algumas vezes você consegue. Nessa aí de saber encontrar vocês no meio do caminho, muito pouco... Muito pouco provável. É mais... Mais tentativa e erro. E ela foi pra cima de vocês. Ela não foi pra conversar, tá? Eu já fui tacando minhas adagas nela, cara. Beleza. No jogo, os combates funcionam em times. Precisam formar dois times, três ratos cada um de vocês. Eu sugeriria que as pessoas que foram com o pé pra forçar um time, as pessoas sentavam pra forçar outro time. Pode ser. Vocês topam essa organização, já que foi como tava? Como assim? Ah, tá aqui. Isso. Quem foi lá pra tentar descobrir o que aconteceu é um time e quem... Quem ficou pra trás é outro time. Pra trás é outro time, basicamente. Vamos colocar os ratos aqui. Esse aqui é o time da frente, o time do Peppa, Fael e Gnomo. E o time de trás é o time do Stefan, do Beliel e do Carlos. Certo? Certo. Ok. Certo. Beleza. Vamos agora ao combate. Primeira coisa, vocês não matam raposa. Viu que raposa é um bicho muito forte pra vocês. No máximo precisa fugir então ela. Posso pedir uma organização melhor do mapa? Bota o pessoal na lateral pra ficar melhor pro stream. É que aqui vai ficar as cartas. Ah, verdade, verdade, verdade. Já dou um jeito aqui. Beleza. Primeira coisa, a primeira coisa é definir... Tá. O combate funciona assim. A primeira coisa é definir qual é o objetivo de vocês. O objetivo da raposa é comer vocês. Tipo assim. Não teria o que dizer. Falou no objetivo, Caio. Eu acho que a gente esqueceu do nosso gol. Uh, é verdade. Depois disso aqui eu falo... Tinha coisa pra fazer no gol? Tinha. Sim. Eu esqueci. É verdade. Ok. Beleza. Qual é o objetivo de vocês nesse combate? O que vocês querem fazer? Alguém de raposa? Isso de que a gente não consegue matar uma raposa é conhecimento comum ou é coisa que tu sabe? Vocês sabem. Pelo tamanho, sabe? Vocês olham tipo... Não, sim, sim. É que talvez os tender paus assim, por inocidência e inexperiência, entendeu? Talvez eles achem que seja possível. Eu acho que é possível, cara. E acabou. E acabou. Cada um dos times decide o que quer fazer. Tem o time do Pepa, Fael e Gnome. E o outro time, que é o Stefan, o Bilial e o Carlos. Eu sugiro que o time da frente escolha primeiro, já que eles estão mais na linha de pedido. A gente pode tentar afugentar ou fugir. Afugentar talvez seja o melhor. A minha ideia é proteger. O meu time é proteger o time de base. Então a gente afugenta. É, porque se a gente fugir talvez ela consiga rastrear a gente depois e vai ser um problema. Exato. O meu time tem que ter mais de fugir mesmo. De esconder. Pra ver o que tá acontecendo. Ah, tipo, eu vou tentar proteger o pessoal daqui da frente da minha melhor maneira possível. Então tá. Então o objetivo de vocês é qual? Vocês escrevam pra mim. Eu falo pelo menos. Qual? Do time da frente ou do time de trás? Afugentar. 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 Beleza. O time da frente afugentar. O time de trás. Então a gente vai afugentar também. Eu creio. Eu vou dizer que a gente pode encontrar a rota de fuga. É verdade. Quando o pessoal tá tentando, a gente, sim, seria o que seria mais instintivo, assim, tentar fugir. Eu acho que o Midnight queria fazer também. Bem, então, a gente vai ver o que a gente conflita agora. Bem, vocês precisam ver qual que é a disposition de vocês. Qual é o ponto de vida de vocês nesse combate. Como que vocês fazem isso? Eu tenho que pegar a anotação aqui. Cadê? Cadê meu caderno aqui? Cadê? Cadê o lugarzinho bonitinho? Enquanto isso, só um segundo. Vou só colocar o celular pra tá ligado. Beleza. Ó, isso aqui é um conflito do tipo fight, né? Um conflito do tipo combate mesmo. Fight Animal, mais especificamente. Então... Voltei. Quem do time da frente tem mais Health ou Nature? Não enchei hoje. Meu Health é 4 e meu Nature é 3. Ah, qual que é o time da frente? Peraí. E na frente é você, Fael e Peppa. Peraí que eu tô procurando. Nature 2, Health... Nature 3, Health 4. Tá. Quem tem mais Health ou Nature? Eu tiro o maior tributo, eu tiro vocês. Acho que é o Fael com 6 de Health. Health de 6. É. Nature é meu Nature 1. Beleza. Ahn... Beleza. E quanto que é o seu fighting, Fael? Ahn... Peraí. Meu fighting é 6... Se tiver bônus do Tough nos combates vai mais um dado. Ixi. Beleza. Então, por favor, rola isso. O resistente entra também? Entra. Tá. Sim. Não dá pra ajudar alguma coisa? Ahn... Nesse roll não. Peraí, quem rola? Eu rolo? Você. O Paião. São quantos dados? Sete. O seu fighting mais o seu tough. Tá. Não. O tough é o bônus. Sim, sim. Exato. Tá certo. Tá rolando. Seu Health é quanto, Fael? Seis. Ó, então, entre um de vocês é 10. Que é o Health mais alto mais o fight na pessoa. Vocês aqui atrás, quem de vocês tem mais ou Health ou Nature? Eu tenho 5 e Health. Eu tenho 5 e Nature. Ou... Não. Ele vai aqui atrás. Ele vai aqui atrás. Ah, tá. Desculpa. Tá, é. Seis Health. Seis Health. Eu tenho 5, então. Tu tem mais. É o Standard Paul, cara. É o Standard Paul. Você tem quanto de Fighter ou Hunter, Belial? Hunter 6. Então, rola pra mim 6 aí. Se tiver algum trade, alguma coisa, pode falar. Qual é o Standard Paul? Bem? Você tem uma merda, né? Ok. Mudou a cor do seu dado preto, a gente tem que enxergar a cor do... Foi uma rolagem Stealth. Foi um Steve, hein? Isso daí rolou de Steve no Master. Beleza. Então, você tem a 7 de Disposition, beleza? Que é o seu Health, que é 6 mais o seu sucesso aí. Vamos ver a raposa agora Ó, a raposa Tem 7 de nature e 7 de nature Ela só tem nature Ela tem alguma outra coisa? Não, vamos lá Então, ela está com 10 também Isso determina a ordem Do turno de cada um? Isso é o ponto de vida Ao longo Se eu não me engano, ao longo do combate A gente vai ter mais ou menos 3 3 turnos, basicamente Acho que cada pessoa do grupo escolhe Uma ação para fazer É isso, cara? O combate é um pouco complicadinho Ele é legal pra caramba Bem, então, ó Como que funciona isso? Cada um de vocês tem 1% de vocês A Rosa tem 10 O grupo do Peppa Tem 10 E o grupo do Stefan tem 7 De chegar a 0, o grupo de vocês não conseguiu Comprar o objetivo de vocês Ah, tá, entendi A gente anota isso no lugar Ou é só mentalmente? Só lembrar mentalmente O cara fala que escreveu Mas não precisa Você só anota mentalmente O HP não está aqui O Caio, bota no token Da raposa A gente colocou Mas a gente não tem Mas já está no nosso É que vocês estão vendo Ah, agora que eu achei Onde que a gente está Desculpa Vou colocar costumes aqui perto Não, porque tem embaixo Beleza Então, ó Como é que funciona isso? Eu, como mestre Eu vou escolher as 3 ações da raposa Secretamente Eu vou colocar aqui pra vocês Cada um do grupo de vocês Vai escolher 1 ação E cada pessoa do grupo Vai fazer 1 dessas ações Então, quais são as ações? As ações são Ataque Que basicamente O objetivo do ataque É reduzir a disposition inimiga Impedir que o inimigo Consiga reduzir o objetivo dele A defesa Não tem HP HP é disposition Basicamente A defesa É proteger vocês Aumentar o HP de vocês E impedir que o inimigo Zere a de vocês A manobra É dar vantagem pra vocês Então, se vocês falarem De manobra Vocês tem bônus Nos próximos testes E o feinte é Tentar ignorar a defesa E atacar Sem ele perceber Só que isso é perigoso Porque se você quer atacar Você não consegue fazer nada Tipo um joaquimpo Feinte passa a defesa Mas ataque para a feinte Entendeu? Entendi Então, eu vou escolher Um país aqui Vou ter que abaixar um pouco Tem que Maneuver, ataque, feinte E defender Cara, eu acho que A gente tem que escolher A gente tem que escolher Coisas diferentes Ou tu não pode escolher Coisas repetidas? Pode ser repetido Não tem problema nenhum Tipo, a questão é Basicamente Quem é o time Que você vai atacar A raposa Não precisou escolher Porque vocês estão Tipo, você tem ela de inimigo Não tem tanto problema A raposa escolhe O time da frente dela Que ela pagou primeiro Que é o time do O time do Peppa Então, eu vou escolher Minhas ações aqui Então Coloca as ações no chat também Oi? Desculpa? Coloca as ações no chat também Se você clicar aqui No deck Aí Vai ter as ações Maneuver Attack Feinte E defende Ó Eu coloquei minhas ações na ordem Primeira Segunda Terceira Então vocês podem escolher as ações de vocês E decidir qual personagem vai fazer cada ação Então, ó Deixa eu explicar como que funciona O ataque O ataque é fighter ou hunter Que é o atributo que vocês vão rolar A defesa é lore ou nature Vocês vão rolar Um dos dois Lore mais ou nature A feinte é fighter ou hunter E a manoeuvre é lore ou nature Eu devia colocar Se eu vou mandar pra vocês, né? É É Eu ajudaria Beleza Eu vou pensar O nature Seria o O nature Roll Abilets? É O nature Que você Definiu lá no começo Então Eu vou tirar uns Umas coisas do livro aqui Eu coloco pra vocês verem Lore Onde que tem lore? Lore é lore Lore mais Mouse Mouse e lore Acho que é lore e mouse, não é? É lore e mouse É É skill? É tudo skill Isso é tudo skill Menos nature Que nature Então Vocês tem que escolher as ações de vocês Vocês podem escolher as cartas que você colocou Colocarem Não tem problema nenhum Pra defender É o que? Pra defender Lore O lore Mouse Isso Eu não entendi Que tough Gente faz Você passa a defesa do cara Então Se o cara Colocou uma carta De defesa Você meio que Passa essa carta De defesa Nele Mas se ele Colocou um ataque Ele ignora Sua ofensa E ele te Ataca total Entendeu? As cartas viradas pra cima Pra gente ver elas A gente não vai saber Não né Porque Não é Porque eu acho Que é por isso Que é secreto A carta deles Não 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 da posa As nossas A gente precisa das 4 cartas De ação Pra gente escolher Vocês podem envolver As cartas Dá uma olhada Você pode clicar Tem as cartas A gente pode Clicar em choose E jogá-la pra ir Lembra que você tem Armas também As armas Dão bônus Específicas Vocês podem olhar Lá 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 De cabeça Cara Eu vejo a raposa Vindo pra cima Já pego a minha espada E já avanço Pra tentar Meio que entrar na frente Do pessoal E atacar ela Tipo Meio que me fazendo De alvo Sabe Isso é um ataque Ou uma defesa Isso é um ataque Eu tô indo pra cima Eu vou defender O meu personagem O meu personagem Vai dar frente Beleza Você tem que só colocar A ordem Que eu vou fazer Para uma dessas coisas Tá Isso é pro primeiro grupo O primeiro grupo O segundo pode Definir também Tá Eu pretendo Fazer Eu não faço questão Do segundo lugar Se alguém quiser trocar Não tem problema Não sei Sabe as cartas um pouco Deleta essas que estão Assim Porque a gente pode ver Eu não sei se serve Como manoeuvre Mas eu que quero Dar a ordem Para o pessoal Se espalhar E dificultar O ataque Da raposa Porque é muita gente Espalhada Isso pode ser Ou uma defesa Ou uma manoeuvre Que você achar Mais interessante Eu acho que Talvez Eu quero ir a defesa Talvez Para a maneira Como se inscreveu A sua ação E depois pode virar Um manoeuvre Porque aí A gente se espalhou E fica A gente se defender Esse fente Debaixo Que é um fente Mesmo Ou é só Uma carta Jogada Para a galera Usar Não Eu coloquei Esse fente Vocês podem pegar Mais cartas O seu fente Já está ali Não É tipo Pode Pode Deletar Pode Pode Aqui tem uma segredo Bonitinho Vocês podem clicar No deck E colocar Basicamente As cartas Que vocês quiserem Então Só que eu vou Escolher E arrastar Posso começar O manoeuvre Seria o que mesmo? O manoeuvre É tentar Conseguir Alguma vantagem Para vocês Ou desvantagem Para ela Certo É como se Se fosse uma manoeuvre Realmente Se você conseguir Um sucesso O manoeuvre Você dá Menos um dado Para ela Na aproximação Dela Se conseguirem Dois sucessos O manoeuvre Vocês ganham Dois dados Do próximo role De vocês Se conseguirem Três sucessos Vocês podem Desarmar a criatura Se ela tiver Alguma arma Ou fazer As duas ações Que é É nada Para ela E vantagem Para vocês O manoeuvre É Tipo de coisa Certo Tá bom Eu coloquei Primeiro ali Então Como uma defesa Que eu falei De Espalhe-se Espalhe-se Ela não pode Atacar todos Nós ao mesmo tempo Ah Estevam Isso pode ser Um manoeuvre Que aí você pode Dar dois bônus Para a gente E um bônus Para o cara Menos um para o cara Você quer manoeuvre então Estevam Pode ser Pode ser manoeuvre Beleza Então Já que ninguém Pegou manoeuvre Você acha que De ataque Aqui Clica no deck E pode colocar manoeuvre Choose Isso Choose Escolhe a carta E arrasta ali Só que ataque Manoeuvre Beleza Beleza Vamos lá Então Primeira ação É esta aqui Quem está atacando É o Fael Estou atacando É impressivo Eu estou fazendo manoeuvre E aí eu estou fazendo manoeuvre Beleza A minha primeira carta É um ataque Então Ataque contra ataque Se resolve de maneira independente Então o Fael pode rolar o seu ataque E eu rolo o meu ataque Então é o meu fighting Mais o toughness Isso Se alguém tiver Nesse grupo aí de vocês Fighting Ou Hunter O Fael ganha um dado Eu tenho fighting Então vai ser Mais um dado então Isso Só um Não dá para ajudar dois Duas precisam dar Duas para ajudar Cada um pode ajudar Então vamos lá Vão ser nove dados Beleza Então pode rolar Caralho Caralho Caio Vamos começar a usar um dado Vamos de um e um Ok É o famoso soco de festim Tem que pagar o buzzes inteiro E sai com sucesso Beleza Estou rolando aqui Os meus Podia ser pergano Podia ser zero Beleza Então vocês Vamos lá para frente Fael com a espada Dá um corte na raposa O que vocês lutam Nessa de vocês Fael tem uma espada Fael tem uma espada Eu tenho lança escudo O que a tua espada dá Fael Ah minha espada dá mais um dado Pera Você escolhe um tipo de ação Ela dá um dado Mais um tipo de ação Até final do jogo Ataque Beleza Então rola um dado adicional É ver se diminui essa Não Vambora Nossa Vê se diminui essa Proeza Não Beleza Que arma você está usando Peppa Escudo ou espada Agora eu estou usando escudo Eu tenho escudo e lança Então no começo de cada turno Você pode trocar de arma Quando você está com escudo Na frente Basicamente Isso E você Gnomo Eu tenho um staff Que me dá mais um Infante Beleza Então Basicamente Vocês foram para cima dela Com staff Um escudo E a espada E causaram um dano nela De 3 Mas cara Ela é muito mais forte E mais ágil Que vocês Foi 3 que falaram Que causaram um dano Não foi? Não foi 1 Nossa Foi 1 Foi 1 Ralei 10 dados Foi isso que a gente Estava rindo Porque foi soco Foi soco de festinho Rolou 10 dados E teve 1 de sucesso Será que essa espada Ela dá um pulo Por cima de vocês Faz uma reunião Ela fala Pula por cima Dando um bote Por cima Ela cai no meio De vocês Assim Olhando em fulado Brava Se espalhando Por cima do campo De batalha Volta aqui Se deu pra cacete Quem? Quem tomou 5 De todo mundo? Não, não A gente É o grupo É o grupo Mas o primeiro grupo Tem 10 De HP Nossa Cara Nossa Vamos fugir Véio Não dá Calma velho Vira a segunda rodada Diga Estefan Diga Estefan Qualquer ação que eu faço Eu posso usar as armas As armas Elas servem para que elas Sejam exatamente Apenas na hora que você está usando Eu tenho um Hulk Inline Então enquanto eu estou Falando para o pessoal Se espalhar Para ela não Para ficar confusa Então eu tenho um Hulk Para segurar ela Beleza Ele dá mais Deixa eu ver se eu entendi Ele tem mais um D Mais um S Manover Quer dizer que eu tenho mais um dado E mais um sucesso De manover Isso Se você passar no negócio Você ganha mais sucesso Entendi Tá E eu rolo Nature Isso Tá Então bom Eu acho que Eu não sei Talvez um líder Ou não sei Se os testes sociais ajudam nisso Você dá um bonus também Ajuda Lembrando que você usou Você não pode usar mais o trade Ele está a final de sessão Tá gente Ah Tactics Wise Sim Tactics Wise funciona Porque é Wise É Wise É o líder Que eu posso só uma vez Então realmente Tactics Wise Deu mais um dado Eu rolo com Lore São 5 Mais um 6 Não Mais um 4 Mais um 5 6 Alguém Tem isso E como eu ajudar O pessoal lá Todo mundo tem Nature Eu acho Todo mundo pode ajudar Se quiser Ok Todo mundo ajuda Como é que você acha Ajuda Tipo A gente pode ajudar Uma pessoa Todo mundo pode ajudar Todos os turnos Vocês estão lutando Em conjunto Basicamente Tipo É o seu grupo O meu grupo Tipo Cadê ele Então 4 Mais um Do Eyes 5 Mais um Do Hulk 6 Mais dois 8 Vai lá Não seja Festim Por favor Olha o Trash Beleza Você passou Por 5 sucessos Você pode Desarmar Ela Se você quiser Ou você pode Dar um dado Menos Para ela No próximo Home Ou dar dois dados A mais Eu não sei É versus Isso É versus Só que ela não está Tentando contra vocês Entendeu Ela está Tentando contra o outro Grupo Então vocês Fiquem independente Então ele pode Fazer os dois Não é Porque ele não passou Por mais No sucesso Sim Ele pode Tirar Bônus E dar Bônus Ou desarmá-la Ela tem Uma unha Você pode Quebrar a unha Dela É que assim Eu não sei Quantas coisas Eu posso fazer Porque na verdade Eu tenho 6 sucessos Porque o Hulk Dá mais um Não É só É 3 Morre em 3 Não tem mais Ah tá Morre em 3 Tá Então o que eu posso Fazer é Desarmar ela Ou dar bônus Ou penalidade Para a gente É penalidade Eu posso escolher 2 disso Tá Então na hora Que ela deu o pulo Caio E acertou o pessoal Tipo Eu consegui É É Hulk Uma das Matas dela E desequilibrei Ela E ela Quebra E a unha Na queda Dela Então ela Pula no meio De vocês No meio Do caminho Tem um corte De espada Do Fael E um gancho Do Stefan Pega a carta Dela Puxa assim E ela cai Com a pata No chão Assim Sabe Tipo A unha Entra debaixo Da neve Quebra a unha Dela Ela tá Desarmada Tome cuidado Tome cuidado Aí tipo Como ele passou Por mais Não quer dizer Que ele também Dá um bônus Pra gente 3 pontos Ele tira A arma Ou ele faz Outras duas coisas Que é da penalidade Bom Morre 3 Eu tinha entendido Que você escolhia 2 Quando você tirava Mais 3 Não 3 pontos Ou você dá Penalidade Bônus Ou você tira A arma Entendi Entendi Beleza Vamos lá Próximo turno Ela escolheu Aqui Cadê Flip card Ataque De novo Beleza Pode rolar É versus Então se você passar Mais que ela Não causa nenhum dano E se ela Casar mais que vocês Você toma dano Tá Alguém pode me ajudar Ou tô sozinho É lore Tem que dar É lore o que? Nature tem todo mundo Ah então eu posso ajudar Vamos na nature Então vai Não tô usando a spear Não Tô usando o escudo O escudo 3, 2 Acho É Mas isso aqui Não é porque você vai rolar Com o seu mouse lore Ou o seu nature É 3 do lore E 3 do lore E 2 do escudo 5 Mais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 Vamos ver Vamos ver Ela aqui Ela vai te dar uma mordida Assim Forte Eu não sei Você contou isso Que ela tá desarmada Ela tá desarmada A arma dela era uma espada Tava dando mais um bônus De uma manobra Que eu não uso Ela tá desarmada Uma espada Não A garra dela Com uma espada Ah tá Tava imaginando a raposa Esparando a boca Só pra saber se ela mente Fazendo parte de conta Ela perdeu Mas é que ela Eu não usei a arma nova Ele tem esse bônus Basicamente Ah eu joguei meu escudo Até agora ele sumiu Caio Tem como jogar o escudo Não joga o escudo Cara Só lê aí Tá Ô Capitão América Esse bônus não volta não Tá achando que isso aqui é Marvel porra Tô mano Tô Acho que eu vou ouvir o escudo Eu acho Ah não Eu dei pro gnomo Pera aí Vamos lá Eu quero Vou dar um skill card aqui Ô Top Ô Top Controla seu escudo Por sinal Aparece que é permissão Olha Pera assim O gn Aí sim Let it go Aí o outro No way No way Você tá com o escudo Jalé e Pepper De boa aí né Beleza Vamos lá Então tá Beleza Você parou Com o escudo na frente Assim Ela dá uma patada Mas assim Afundou você no chão Assim Eu senti um pouco de dor Mas aguentou a maior parte do impacto Enquanto essa galera Tipo empurrava ela Empurrava ela Pra tentar te proteger Aí você tomou um punho de dano ainda Então Um punho de dano aqui em vocês Magic O Magic tá aí com vocês O grupo de vocês aqui atrás Vamos fazer um ataque Como você tá lutando Pra uma da independente com ela É só atacar Quem tá fazendo esse ataque? Eu acho que sou eu Tá Você tá ficando com o que exatamente? Eu vou atacar com a espada Que tá mais um dado E usar a Hunter Que é quatro Beleza Você tem Hunter ou Fighter Pra ajudá-lo? Tenho o Fighter Não Você tá no grupo? Tá Não Não Alguém no grupo tem Fighter? Ou Hunter? Ele é o Glenn? No segundo grupo eu tenho Beleza Então você tem mais dois dados deles Tá então é que sete dados Pode rolar A tua arma? A tua arma dá alguma coisa? Sim Dá mais um Eu já coloquei Vamos ver então Opa Um bom Um ouro Com três seis ainda Muito bom Então Se você quiser gastar o seu ponto de persona Pra rolar três dados de novo Ah cara Vai né já Não Vamos rolar Aproveita Aproveita Isso aí Que isso aí Tá Rola mais três dados Então você gasta um ponto Isso Tira o seu ponto de Persona É feite É feite É feite Ah tá Tirei E rola mais três dados Muito bem Tira mais três seis Mais um seis Mais um seis Já está em sete sucessos E tem mais um seis Rola Que todo Oh louco Feito 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 Enquanto ela está pisando no Peppa No chão Você chega por cima da... Vai se calar na pata dela E faz um corte assim Tipo na boca dela Pra trás Oito de dano Isso deu pra caramba Caralho Ela está muito machucada Está com um ponto de disposition Nossa Eu tomo um tempo pra... Me sentir foda Pode sentir, cara Pode sentir que isso foi bonito Eu só paro Dou uma respirada Assim e pronto Volto em pose de luta Muito bom Ultima ação dela É uma finta Os dois sentaram E aí? Beleza Finta com finta Independente Os dois rolam E os dois vão Não Finta com finta Versus É Versus? É Versus É Versus É Versus Ah, olha só Beleza Vou rolar as minhas... Minha finta aqui Finta é o que? Finta é ataque Ou Hunter Finta, fighter ou hunter Eu rolo então? Não, o que está fazendo isso é o gnome Você já ouviu Não, tá Mas é com a visibilidade dele Vocês têm me ajuda Vocês ajudam Então Toma mais um dado Eu posso me ajudar Beleza Eu tenho dois dados dele Mais um dado do meu porrete São três Eu tenho... É fighter, né? Tenho três de fighter Isso Então são seis dados Caralho Você tirou tudo Ô, loucos Deu uma porretada na cabeça dela A raposa assim Meio Não posso dizer Desnorteada Com o corte Que levou no ano passado Ela dá uma mordida Baixa a boca assim Remorder E o seu velho PAAA Deu uma porretada Não volte mais Sua safada Eu acho Porque a nossa raposa velha É melhor que essa raposa nova É, pois é Tipo Eu vou chegando humildemente Perto deles assim Vocês São grandes guerreiros Eu faço uma reverência lá Eu dou um pet na cabeça dele Falo assim Não, você também Você só precisa de mais experiência Sem paz Sem paz Meu Deus, cara Beleza Bem, tem uma coisa do jogo Que é interessante Que o pessoal chama de De Eu não lembro o nome que ele dá pra isso De comprometimento Bem, vocês lutaram com a pôs Zeraram a vida dela Mas a vida de vocês Tá bem reduzida também Tá vendo? Tá menos Então vocês vão pegar alguma penalidade por isso É um comprometimento de vocês Então vocês venceram ela Vocês não venceram ela de Frauders De victory Digamos assim Eu quero Eu também É assim que acaba a coisa Ajudar as pessoas Deixa eu olhar aqui É só uma coisa Quando eu rolei Eu marco alguma coisa aqui De pass Cada um de vocês Pode marcar um pass Em miss kill Que vocês passaram Ou falharam Pode marcar um pass Um fail Em miss kill que vocês usaram Eu vou marcar como fail Que foi o agil Que foi a última coisa Pode marcar também Se eu não agil Mas seria agível É que acabou antes O combate Mas aí Como é que ele faz? Ele escolhe ou ele Ele é da ataque Ele é da ataque Ele é da ataque Ou hunter Tem que ser um dos dois É hunter Então Mas ele tem que escolher Ele escolhe se foi passar ou falha Vocês podem sempre escolher Se é fail No combate Sempre Ah tá Mesmo que a gente tenha passado A gente escolhe fail Pode escolher Porque vocês têm que juntar Tantos pés Quanto fail Pra poder passar de nível É Dois pés e um fail Isso Eu falhei Mas você aprendeu com isso Eu escolhi falhar também Eu viro assim Quanto uma história E também falhei na luta Com a minha primeira raposa O grupo que ficou no intacto Tem alguma vantagem O grupo que Vocês chegaram em zero Vocês não perderam nada Vocês não perderam Então não tem nenhuma finalidade A gente escolhe a condition Que você tá ou não? Eu escolho Eu tenho que ver Onde que fala O que eu posso colocar É perdendo Quanto vocês perderam de vida Sabe? Mais da metade Eu tô Comprou mais Se eu puder curar Eu quero curar as pessoas É que você tem que curar Depois quando estiver descansando Vocês não curam o movimento Mas você pode curar sim Vai ser Só num momento De paz e sossego Eu queria falar Que eu tô tired Eu sou um velho cansado Hoje toda essa brincade Se puder Coloca tired Eu tô assim Depois que eu dei a porretada Na raposa Eu apoiei no cajado Quando você usa o trait Contra você Ele conta como sendo usado Pela sessão Você não pode usar Ninguém parou Não, não Você marca só um tracinho Lá pra ele Não conta pra usar Coisa boa Coisa boa é de boa Tá Coisa boa é uma vez só Coisa Isso, isso Contra que eu posso à vontade É uma vez só na sessão Ou é uma vez só no dia? É na sessão Se for nível 2 É à vontade Mas na sessão É uma vez só A cada dois Você pode recarregar o trait Também se vocês quiserem Pra ele usar de novo Mas vale mais a pena Juntar três E zerar E deixar nível 1 Pra realizar a sessão Beleza Como vocês Perderam mais Na metade da vida Então vocês têm Uma compromise alto Aqui então Então um de vocês Tem que aceitar Ficar Ficar Acho que injuried O que isso faz? Menos um skills Menos um dado Two skills Nature Will And health Você fica com menos um dado Praticamente Alguém ficou Bastante machucado Alguém se machucou Bastante no combate Se vocês quiserem Deixar comigo Porque Minha grande vantagem É o escudo Entendeu? E ele dá dois dados Aí eu ganho um Em vez de dois É faz sentido Já que tu Foi que levou a patada Assim Da raposa Sentido por sentido Faz mais Tido faz É o que tomou Os cinco Na primeira Retada Sim Ele tomou o dano Ela pulou Passou Basicamente a raposa Pulou E deu uma unhada Que pegou os três Digamos A pata dela Tem um range alto Beleza Então pega O que Como assim É só um Injured Só um Injured Então tipo Você levou uma unhada E tá machucado Basicamente Eu faço um First Aid nele Assim Calma Ah tudo bem First Aid pode Só É só pra falar Que fez Beleza Só dei o First Aid Beleza Você faz um Um bo de âmbulo Aí Ele recupera um pouco A vida dele Matar Dura E vocês Continuam Seguindo o caminho De vocês Tá nevando Vocês acabaram De enfrentar uma raposa Não tá fácil Não tá tranquilo Nem favorável Exatamente Exatamente O clima tá Cara Mas aí eu começo A contar uma história Eu tiro meu cachimbo De novo E eu começo a contar Que numa expedição Que A gente começou Num dia ruim Mas Depois ficou bom Mas depois ficou Ficou legal Eu pego e dou bebida Pra todo mundo Pra aguentar esse cara Porque tá foda Eu também Que dá um Levanta Uma pouca moral Que por mais Que a gente tenha O clima Não tenha Cooperado com a gente E a gente Tenha encontrado Um adversário Forte O nosso trabalho Na equipe Foi muito Produtivo Que a gente Conseguiu Carrupar Aquela raposa Me senta inspirado Agora Com grande habilidade É isso aí Escutem as palavras São poucos Os patrulheiros Que conseguem Um feito desse É isso aí E outra Se a gente já encontrou A raposa Agora E outra raposa Se for uma família For um casal De raposa Se ele for uma família A gente pode chegar Pra ele A gente chega pra ele E fala assim Tá vendo a tua mulher Tá correndo Seu marido Seu filho É só fazer você Correr atrás dele Senão você vai tomar Um saco Próxima raposa A gente traça Como objetivo Pegar o pelo dela Aí a gente Disfarça Três ratos De uma raposa Filhote Adorei né Beleza Vamos lá então Começa Começa a escurecer Começa a ficar Da noite E tipo Você tem que encontrar Um lugar seguro Pra poder passar a noite Sabe É difícil vocês ficarem Andando Explorando a floresta No meio da noite Vocês são ratos Vocês não são Estruturas fortes Uhum Alguém tem Survival list Eu também Eu também Quanto que cada um tem Eu tenho dois Não é o maior Lembra que eu tenho Menos um de bônus Eu posso ajudar a galera Eu acho que eu tenho Três de survival list Então eu não ajudo ele Quanto você tem Belial? Não Não tem não Estranho Ó Aí cara Winterwise Ou Herbswise Dá pra ajudar? Herbswise Pra achar abrigo não Winterwise Com certeza É Herbswise Eu pensei Eu não sei Só no abrigo Beleza Então Você pode rolar Tem um dado Do jogo do Peppa E você pode usar O seu Herbswise Winterwise Beleza Bom Cinco aqui Alguém tem mais Alguma coisa pra usar? Não? Não Só com muita criatividade Dois sucessos Dois sucessos Beleza Você encontrou Um abrigo Você consegue encontrar Uma pedra Que fica meio Fala numa árvore Uma espécie de cabaninha Eles podem entrar É seguro Contra criaturas Portanto de contra o frio E tal Vocês acham que você Não pode passar a noite Aí Enquanto O dia não clareia Pra você continuar No caminho de vocês Vocês vão parar por aí? Eu vou Eu vou cozinhar Beleza Três pessoas Eu vou Eu vou cuidar Do Peppa E aí Então Eu boto umas coisas Pra ir cozinhando Enquanto cozinha Vamos lá Eu cuido do Peppa A pedra Essa pedra é estável Ou não Parece ser Parece ser Parece ser Ok Eu posso dar um Trackwise Nesse negócio Pra ver se vai cair Ou não Pode Então tá Isso Não está confiando No velho Mas bem que não adianta muito Eu tenho um dado No inverno No inverno Se sentiu Ofendido Com isso daí Sucesso Foi sucesso Cara Tanto sucesso Como ter eu com 10 dados Então tá de boa É Deixa eu perguntar Por exemplo Quando você tem a skill Aí você adiciona um dado Independente do nível dela Aham Tá É porque eu perguntei Porque o meu Interwise é 2 Só que adiciona um só Você não sobe Isso É que eu tenho um Por causa do injury Aqui Ó De novo Se você for me ajudar Diz aqui na carta Que é OB3 Healer Test Beleza Vamos lá Vamos curar Beleza Então Você vai ficar tratando Do pep Para o injury Tem quanto De Quanto Que é O stage healer E medicine wise Ó A dificuldade É 4 Tá Eu tenho 7 dados Injurid é 4 Você vai me gastar 3 Para uma casa Ah 4 de health E 3 de healer Ah Desculpa Então é 4 de É 3 de healer Beleza Real que você vai curar sozinho Beleza Você vai recuperar Eu tenho 7 dados E assim Ele é um goal meu Ele é um Na verdade Um belief meu Tipo Isso aí É no final da sessão Que vai fazer a diferença Basicamente Até lá Não faz diferença Quantos sucessos Deu? 1 2 2 2 2 É Não deu Você não consigo curar o teto Deu até vontade De rolar assim Posso tentar Posso tentar Me curar sozinho Deixa eu ver se você pode Espera aí Se tiver 2 wise Relativo Ganha um Um só Desculpa O que foi? Se você tiver Um wise Você ganha um dado Basicamente A skill é que você rola Só sua skill O wise dá mais um dado Mas por exemplo Eu tenho um wise Que é medicine E um wise Que é herbs Não Você ganha um wise Só Um bonus Só Um wise Eu vou Gastar meu persona Agora Meu fate Quer dizer Dá pra recolar Esse de seguida Não Aí não ia Se tu ainda ficar com 3 Só Precisaria de 4 Não São 3 4 é se eu for me curar sozinho Ah tá Mas ainda assim É mais de 4 De um dado Se bem que a minha A minha chance De recuperar sozinho Também é meio baixa Eu tenho 5 De real Tem que tirar 4 Ah você tem 50% Ah foda Vou Vou É fica Com o disco Seu personagem De querer curar Todo mundo A todo custo Beleza Então tá Se eu dar Uhul Então você fica A noite inteira Aí Cuidando do Do Peppa E tal Colocando bandanas Curando Fazendo uns Um guento de ervas Aí Pra ele E fazendo stories Pra ele enquanto isso Sabe Fica lá Falando Ah uma vez Eu curei uma velha Que não tinha uma perna Aí pra ele vai Ela cortou com perna E o resto de vocês Está aí Em volta De um Alguma coisa aquecida Esperando A noite passar A neva caindo Cobrindo tudo Lá fora Sabe Aquela Que os dois Pamo de neve Assim Pra vocês É muita coisa Dessa Pamo de neve É muita coisa Pra rato Tá bem Cheio E vocês Estão aí Quando vocês Estão aí Pra noite Passar Vocês ouvem Um barulho Em algum lugar Próximo Vixe A gente Tá dormindo Ou tá acordado Ouvindo isso Vocês Estão acordados Que tipo De barulho Cara Eu tenho Como usar Hunter Pra saber Se é Animal Ou se é Árvore Vento Não tá tocando O barulho Tá baixinho Tá Tocando só um sino Se foi o pio Tava baixinho É Tá muito baixo Agora foi Ah Escutei Coruja Coruja Tá Eu tenho All eyes Eu posso Ver se ela Tá perto Qual é Olha Pelo Pelo barulho Você sabe Que ela tá longe Ela não tá perto Mas ela sabe Que tem uma coruja Rondando a região Sabe Isso é alguma Coisa meio Perigosa Perigosa Coruja Coruja É um dos piores inimigos Que vocês podem enfrentar Provavelmente Eu apago o fogo Assim Saca Não A gente vai morrer Congelado A gente só tem que Ajoar um jeito De tapar a entrada Assim Mas eu tava Gasolado Não é o suficiente Caio Não É de noite Tá ventando Ô Caio Quão fácil É uma coruja Alcança onde a gente tá Olha Vocês ficarem todos No cantinho Você acha que não Você acha que tá seguro A menos que ela consiga mover a pedra De alguma maneira Vocês são seguros Mas ela consegue ver a eliminação Do fogo Certo? Caralho Sim Ela provavelmente consegue Então Eu tenho E fortification wise Eu posso Tipo Mexer as pedras aqui De uma maneira Que deixe ela mais firme Pra deixar A gente Pelo menos ter uma sensação Melhor de segurança Ou então colocar mais pedras É só pra não deixar a eliminação Sair pra fora Você pode Você pode sim Eu tenho a trap wise Posso dar uma ajudinha Beleza Pode rolar Stefan Peppa pode dar uma ajuda Com trap wise Eu posso dar uma ajuda Também Porque eu tenho All wise Eu posso Pegar algumas plantas All wise All wise De coruja Sabe? Ah sim Com certeza Com certeza Eu posso ajudar Pra ajudar a camuflar E tal Que coruja não consegue ver Você sabe como coruja Por onde ela olharia E tal Pode ser os alvos Mais periféricos Você sabe como Criantar uma coruja bem Você pode ajudar sim Certo Então vão ser três Mais três dados Seis dados Caio Todo o teste A gente pode ajudar Se precisar De mais Duas pessoas Caio Oi Todo o teste Que a gente faz A gente marca falha e sucesso Sim Vale a outra Só pra quem tá Só quem tá rolando Sim Só pra quem rolou Ah eu tenho que botar Um healer agora Sim Você passou Pode colocar É verdade É verdade Vamos marcando Espera Estarei eu falar Não Estarei eu falando Então vou esquecer de tirar Ok Tá Estão rolando Meu Mais um Tranquilo Tranquilo Você pega as indicações Das pessoas Aí Coloca umas pedras Ali Umas pedras aqui Vai moldando Aí E tal E faz o local Ficar um pouco mais Protegido Contra Ataques de corujas Outras criaturas Dos ares Pronto Agora acho que a gente pode Dormir um pouco mais seguro Sim E a noite passa Vocês acordam O Peppa está novo em folha Sabe Toda Com uma bandagem Um paro ferimento Tá perfeito Ou em folha Porque dá numa folha Que a gente tem que carregar ele Aqui vocês estão Descreditados Da outra cidade Vocês estão No meio do caminho Mais ou menos Não fazem chegando Na região Onde que o cara Que era local E aí Vocês continuam andando Aí de boa Na lagoa Até que vocês encontram No meio do caminho Não vai de uma lagoa não Exatamente Oi Não Nada Até que vocês encontram A falha de um trade Tem que ser na hora De rolar É Na hora que eu vou rolar A falha de um trade Tem que ser na hora De eu rolar Ou pode ser durante Você quer falar skill Não Trade Trade não tem falha Trade é Use a contra Sim Use a contra Tá Beleza E vocês continuam Seguindo aí O caminho Né Encontram Aquele riacho Que o cara falou Que tinha Lembra que o cara Falou que tinha um riacho Sim Logo depois do riacho Foi atacado Por os lobos Então é aqui né Porque se ele tava Vindo de lá pra cá Então foi atacado Peraí Eu errei O ataque Foi aqui perto Foi aqui perto Foi nessa região Ele lembra que tem um riacho Ele lembra exatamente Onde é que foi Pode ter sido antes Pode ter sido depois do riacho Ele falou depois Mas ele Ele atravessou o riacho Pra voltar Pra cidade Ele teve que atravessar Né Porque ele chegou Ele falou Logo depois do riacho Foi atacado Nessa região aqui Depois do riacho Foi atacado É do lado Que a gente tá Não Depois pra vocês Tá do outro lado É do outro lado A gente tem que atravessar Então ele não atravessou Então ele não atravessou O riacho O lobo não atravessou Aparentemente O problema é que vocês saem Nenhum bobo O cara atravessou pra fugir Certo É mas até aí faz sentido Porque por exemplo Pra um rato Uma folha é um barco Pra um lobo não E a água está gelada Aí a gente consegue Dependendo do tamanho São os leisinhos Ladadores É E talvez dependendo do tamanho Do riacho Ele pode pular O importante é Como é que tá a correnteza Do riacho Olha A correnteza Não é muito forte Leva o rato Se não for nadar Mas a questão é Que ela tá fria mesmo Cair aí Pode ser perigoso Mas a gente sabe Que eles não atravessaram O riacho Depois de ter lutado Com o lobo Olha Vocês encontraram Nenhuma trilha Tipo Nenhuma trilha Do outro lado É claro que tá nevando É Todos os ratos Deve ter sido apagados Já né Mas se tivesse alguma trilha Vocês encontrariam Alguma coisa pequena Sabe Mas eles não teriam Nenhum disso Pode não Petfinder aí Pra procurar Algum lugar Que o rio Seja mais estreito Mais fácil De atravessar Boa Tem alguma folha Aí que eu consigo Criar um barco Você consegue Criar barco sim Então procura Então Estou procurando Alguma faixa Se tiver Se tiver possível Um Val Que é tipo Onde não tem Tipo Um Val pra lá Eu procuro um lugar Mais suave Pra gente passar Então Ó Peppa Você nem precisa Procurar muito Essa trilha aqui Ela teoricamente É a trilha Entre as duas cidades Que estão seguindo E teoricamente É o caminho mais fácil Pra passar possível É por aí Que é por aqui Nem precisa rolar O negócio Nem precisa rolar Onde tem umas pedrinhas Tá vendo Pra gente passar pulando As pedrinhas Ou Vocês podem fazer um barco E passar Eu procuro e fazer um barco Com galho É o mais seguro Que ficar pulando em pedras De gelo Eu tô começando a procurar folhas E coisas do tipo Ó Fazer um barco Ou alguns barcos Pra fatura inteira A dificuldade é 4 Mas quanto tempo leva? Porque a gente tem que chegar lá rápido Não demora muito tempo não Ah, então Quanto tempo leva pra atravessar? Pra atravessar é rápido É bem rápido É tipo Pra atravessar Basicamente Se a gente quiser criar um barco Só pra ficar Ir e voltando Pegando pessoal É possível É possível também É um pouco mais fácil A dificuldade Acho que é mais fácil A gente pode fazer Como fez o negócio De criar roupa Fazer quantos barcos Dê na dificuldade? Pode Pode sim Pode ser Alguém consegue ajudar o Fael Mas alguém faz barco? Não Um barco não Se alguém tiver Havist Pode ajudar o Fael Pra encontrar riguros Eu tenho Havistar Pode ser Eu tenho Carpenter Eu acho que poderia ajudar Eu tenho Survival Survival? Dá pra ajudar também Mas é duas pessoas que ajudam só Então tá Já tem ajuda suficiente pessoal Já vai Então tá aí Alguém pegando folha Pegando cortado madeira Ok Então são mais dois dados extras Isso Nossa Seis dados Por favor Olay Me ajude Não Mas pelo que o Caio falou Quatro já dá pra fazer pra todo mundo Não é? Uhum É mas Eu tenho cinco Melhor me ajudar Mas o senhor é Carpenter Carpenter você não faz barco Carpenter é pra outras coisas Pra fazer barco Você consegue fazer um barco Com o Fael Tá Eu boto ele na água Tá seguro Eu começo a levar pro sol Beleza Dá pra passar Três ratos De uma vez Aí volta um rato Pega dois ratos Volta Pega um rato Sabe? Que é um problema de algoritmo clássico Sim Só que dessa vez Não precisa deixar ninguém Do outro lado do rio Que é uma coisa excelente É Beleza Deixar o novo Mal dele aí Quem vai primeiro Tan 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 Ah eu vou né Eu creio o barco Se ele afundar a culpa é minha Não é a questão Vai que aparece um bobo Do outro lado do rio Vou tentar Três ratos Quem é corajoso Será que aparece? Eu não tô pensando Nessa possibilidade Eu tô pensando Em testar o barco Caio Eu posso ir primeiro Posso ficar pra trás Eu considero um veterano Assim Então eu iria primeiro Eu tenho Brave Poderia ir primeiro Então a gente já tem O primeiro grupo Certo Porque o meu personagem É o Patrol Guard Lá O que o nosso líder Fala sobre isso Sobre o que exatamente Qual a ordem Que a gente vai Quem vai primeiro Acredito que Quem puder Segurar a outra margem Seria mais interessante É Seria Mas Leva os Tender Pau Primeiro Que eles são mais inexperientes É que são Tender O povo vai gostar mais Que eles têm mais vida Ok Vai eu e o E o Belial O Fael volta Beleza Pode ser Então atravessa o barco O Leaf O Asclepio E o Midnight Chegando do outro lado A porta Do outro lado do rio Desce O Midnight O Asclepio Volta o Leaf Pega outros dois E passa E vai tranquilo Não tem lobo não É tudo tranquilo É só pra botar É só pra botar os pães Só pra botar os pães E vocês continuam andando aí De volta a trilha que vocês estão encontrando Até que vocês encontram Corpos e marcas de sangue Eu fico de vocês Ai meu Deus Corpos? Corpos de que? De ratos Eu dou uma analisada no lugar É, eles estão frescos Eu dou uma analisada no lugar Dá pra salvar Tipo, vocês chegam lá E dão uma olhada em volta Vocês veem agora mais de perto Tem quatro corpos aí Três ratos Um deles Despedaçado A cabeça jogada do outro lado Um lobo fez um estrago aí Grande E uma doninha Uma doninha? Uma doninha Morta também Morta também Dá pra reconhecer Algum dos três ratos, cara? É, se não é nenhuma Aquela mulher lá Se não é aquela mulher Olha, não é ela Porque ela é uma rata branca Tipo, ela é conhecida Que se chama rata branca Cor da neve Os outros três Não, eles estão Os outros dois estão Um amarelado Um cinza e tal Eles não são brancos Ela é uma rata branca Cor da neve Tipo, ela não tá aí Mas tem muito sangue Muito pego Muita pegada Aí pra lá e pra cá E quando vocês veem Parece uma pequena trilha De sangue Seguindo Em direção à neve Tô correndo, Caio Tô correndo Tipo, é grande a trilha Não é ela É uma trilha Tipo, a gente vai chegar Correndo Tô correndo até o final dela Se não tiver final Tô correndo ainda Alguém vai parar o Liff Eu só observo Tender Paul correndo Eu paro o Liff Já que eu sou responsável Por ele Mas, mas Tem alguém ferido Eles ainda podem estar vivos Liff Liff Oi? Tem um lobo A espreita Se você sair correndo E o lobo Tentar pegar você Eu chamo a atenção dele Não tem problema Não, mas O estranho aqui É que tem uma Fuinha Um furão Aqui Talvez Você sabe por que Do nosso território Eu acho que Acho melhor A gente tentar encontrar A Liliane primeiro Depois a gente pergunta Se ela sabe Sim, mas pra gente encontrar A gente precisa ir Vamos, vamos Primeira coisa Precisa de ser alguém Que consiga Seguir os rastros Teoricamente Não é tão fácil De seguir assim Scout Na verdade Eu tenho scout Eu tenho scout Eu tenho scout Eu tenho dois Cara Então acho que você vai melhor Eu ajudo Posso ajudar com o Pathfinder? Pode Com certeza Então você já tem uma ajuda Alguém tem scout maior? Não Então os dois Não Ah, então eu tô correndo Cara, eu tô correndo Nós dois mudamos pra ele Beleza Aí eu tô tipo falando pra ele Não corre, caraca Porque eu sou velho Tá bom Mas vamos E eu tô observando tudo isso Beleza Então rola aí Seu scout com bônus de mais dois Da galera O mouse e o mouse não ajuda Com sangue de rato, né? Não Vai que Winter White Não, eu já tô ajudando Então fica com ele Dois sucessos Dois Boa certeza Noel Você consegue encontrar a trilha Só que você tem que andar muito Sabe? Você anda muito pra lá e pra cá Tem que andar Tem que voltar Você e os dois que já andaram Estão tired Vocês dois estão cansados Tá Vixe Estou muito cansado Não, vai lá Por favor Cansou o velho Aí eu tô mais cansado Que normal Valeu Tô apaixonante Já vou dar O que que eu fiz? O Caio Puxou a setinha Pra medir Uma dúvida Tipo Quando tem os três Por exemplo Tired Se a gente tiver no mesmo time Comba? Não sei Eu acho que sim Tipo O Telecranch O Tired Deu mais um disposition Eu acho que sim Então É o Peppa É O Leaf Por que não funciona Na direita Tem muito isso aqui Peppa, o Leaf E o Escapium Deitar ele pra vocês Mas vocês conseguem Encontrar a trilha O problema É que a trilha Que vocês estão seguindo Agora Pra seguir nesses rastros É uma trilha Numa região aberta Onde não tem Poliagem Onde não tem árvore Onde não tem pedra Então é aquela trilha Assim Tipo Chamando O predador Sabe Não tá completamente Exposto nessa trilha Vixe Não tem Tem como De dar A volta Assim Então Pra seguir a trilha Não tem como Vocês estão seguindo A trilha Na verdade Se vocês tentarem Dar a volta Podem perder A trilha O que a gente pode fazer Pra diminuir Esse problema Tipo Uma camuflagem É Uma camuflagem Ou alguma coisa Tipo Ir mais embaixo Na neve Vocês podem Tentar fazer isso Vocês vão rolar Se tiver Se tiver um O predador Não tem problema Nenhum Se tiver um Predador Vocês vão ter que Colar contra a nature Dele Vai ser que ele percebe De você Ah Caio Caio Oi A gente esqueceu De fazer um negócio Importante O que? Objetivo Gol É verdade Nossa Eu tô passando Aqui Pera gente O objetivo O objetivo É o que vocês Querem fazer Na missão De vocês Um de vocês Tem como Gol Cumprir a missão Pode ser o líder Por exemplo O de vocês Pode ter qualquer Gol que vocês quiserem Eu quero impressionar As pessoas Eu quero matar Um lobo Eu quero sobreviver Eu quero que ninguém Se machuque E por aí vai Sabe Se não quer que ninguém Se machuque Já deu feio Já tá Mas se a gente Cumprir Esse gol Eu quero ser capaz De curar Todas as pessoas Ah certo XP no caso Esses pontinhos De coisa De feiti Coisas assim XP de jogo São esses pontinhos Eu quero explorar E conhecer Caminhos novos Pode ser? Pode ser Eu vou pegar o objetivo De cumprir a minha missão Eu quero resgatar A Liliana Meu é curar O máximo possível De pessoas Tecnicamente Era resgatar O grupo O grupo Agora é a Liliana Ainda bem que a gente descobriu isso depois Eu colocaria meu objetivo Como resgatar o grupo O grupo Beleza Pode colocar aí Você não vai completar o seu objetivo Você já sabe Mas você tá trabalhando pra isso Então você vai conseguir Um ponto ainda Tem ponto de tentar E tem ponto de conseguir É diferente Tem os dois Se isso funciona Beleza Então explorar Curar as pessoas O meu vai ser Conseguir levar todo mundo Levar e trazer todo mundo vivo Da missão Pelo menos do nosso grupo É Tem que proteger ele Beleza Beleza O meu vai proteger Quem for atacado Pode ser esse também Beleza Pode ser também E acho que falta o Bastion Ah Eu Eu coloquei de Encontrar o lobo Que atacou a caravana Beleza Ficar frente a frente Beleza Vocês marcaram aí tudo Só ficar frente a frente Depois pode correr a vontade É só encontrar É só lutar É basicamente É só encontrar É só pra mim ver Nada contra você Nada contra você Mas eu espero Que seu objetivo fale Tipo, miseravelmente Sabe? Tipo Você diz que a gente Nem saiba o que é lobo Na viagem Beleza Então ó O que vocês pretendem fazer Pra tentar Não ter menos Menos Expostos Aos Aos Que é a palavra Aos predadores Pra isso Por exemplo Pode dar um Pathfinder Pra seguir a trilha Lateralmente Dá uma Dá pra ajudar Dá pra dar um bônus No teste Mas eu acho que não é Esse o role Exato Dá pra ajudar sim Dá pra ser sim Aqui eu vou falar É survivalist Ah, então Dá pra rolar um scout Ou alguma coisa do tipo Pra tentar encontrar Um caminho mais seguro Scout e Pathfinder Ajudam no caso Scout é pra alguém Na frente Evitar ele De alguma forma Despistado E Pathfinder É pra ter um Um caminho mais seguro E na frente De Pathfinder Vai fundo Se scout te ajuda Também posso ajudar Você tem ajuda Eu tenho survival Tem duas Ai Nossa senhora Cara, empresta os dados aí Melhores dados Caralho Beleza Eu vou falar Aqui a nature Do predador Que tá sacando Caralho Deixa eu ver Qual é o predador Que nem o Ele vai tirar 32 sucessos e meio Ele vai estourar Nem duvido Ele vai tirar 32 sucessos e meio Com 30 dados É Alguém aí Tá com o gol De ver todos Que a gente conseguiu É o gol É tornar o local Segundo Porque eu vou pegar Todos os bichos Que tiver no caminho Já sei Peppa Uma coisa que a gente pode fazer Ser especialista em traps Prepara uma trap Para o lobo Para quando ele chegar perto A gente derrubar ele na água Beleza Então Você está aí Peppa Tentando Encontrar um caminho Seguro Andando Pela frente Vasculhando Até que você vê Uma coisa Voando na direção De vocês Vixe Cara É a coruja É a coruja Do dia anterior Puta merda Mas ela viu a gente Ela está vindo Ela viu Eu tenho certeza Viu Tá dois dias Com fome Já Ah Então quer dizer Que ela tem condição Negativa Ela está Rindo Beleza Organiza Como vocês quiserem Agora Não precisa Seguir Nenhuma ordem Específica Põe dois De nós No grupo De trás Para não Ficar muito Trash E galera Com mais vida Ficar no da frente Seriam os mais Seriam os mais Experientes Colocam um tether pal Para cada lado Vixe Olha a música Vixe É basicamente assim Um tether pal Para cada lado Um guard Para cada lado O líder No um E o outro Guard Do outro Beleza Vai para trás Porque precisa sobreviver Posso para frente Também Ela voa Ela pode estar com o Pasado de trás Tá Quem está em cada grupo Tanto faz Eu vou ficar no da frente Eu estou na frente Eu acho que eu estou na frente Porque a gente estava Ajudando no scout Quem está me ajudando Tem que ser os dois Acho que vai ser É quem estava Agora não tem diferença Porque é uma coruja Ela chegou voando Então agora já não tem Cara Eu não sei Mas estou feliz Que a Cruz Já teve dois sucessos Eu quem? É Eu O Peppa Isso Ela ainda vai ter Dez de vida Ela tem oito Peppa Eu estou na frente Quem mais? Acho que eu estava na frente Então Mas é porque aqui Não influencia Quem estava fazendo Entendeu? Então vai eu Estou dividindo os grupos Não importa quem está Estou colocando Peppa Eu Quem? O Belial Pode ser? Pode ser Beleza Tá Vocês querem lá Frente Então nós três Para o primeiro grupo Ué Eu quero saber Em vez disso Eu vou falar Eu mantei os grupos Eu fiquei Ah Vocês precisam ficar Mudando o nome É Eu agora Eu vou falar Too late Too late Too late Too little Too late Beleza Então Tender Pals Rolam O que que a gente rola mesmo? Vocês rolam Fight no Hunter De vocês É isso né Peraí Não lembro Não Não era o Health Era o Health Mas Era o Health Mas Era o Health Ou o Nature Peraí Eu já falo Eu também não lembro É o Health Ou o Nature Maior de cada um E aí você rola Eu acho que é o Health Ou o Nature Mais os sucessos Do Fight no Hunter Acho É isso mesmo Acho que o Health Ou o Nature É o que que vai rolar Aqui ó O teste É Fighter Ou o Hunter Você soma Health Ou Nature Ah tá É isso É isso Então tá Então vocês rolam Quatro Quantos você tem de Health Ou Nature Beleal Eu tenho isso aí Health E isso aí de Father Peraí Então foi o total 10 Peraí Você soma todos E soma na rolagem É isso? Você tem 12 dados Não 12 dados Você rola Você rola só os dados De um dos atributos Que é Ou Fighter Ou Hunter E soma direto Com os Com o seu Nature Ou Health Gente Eu não lembro Só se a galera Poder ajudar nisso daí Pode? Não pode Não Tá Pessoal Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo Começou a cair Puta de chuvão aqui Aí minha internet Deu uma soluçada Filha da puta Porque eu não tava Escutando porra nenhuma O que vocês estavam falando Beleza Fael A gente tá indo Vai Mesma coisa Só que no meu caso Pelo menos tem um A menos meu Por causa do Tired Eu não sei como é Que tá o resto Tá Verdade Quem tá Tired aí? Eu Eu também Você tá em qual grupo Peppa? Não sei Eu acho que eu tô no primeiro Na frente Da frente Tá o Peppa na frente E o Fire Aqui numa atrás Nesse aqui E o menos um aqui no Peppa Tá um combate complicado Por conta De vocês Beleza Eu vou escolher as minhas As minhas cartas aqui Vocês já podem discutir Nando de vocês Enquanto isso É A gente vai escolher o que Seja Objetivo Ah é Com o objetivo de vocês Verdade Sim O objetivo da coruja É pegar pelo menos um rato E levar ele pra comer Pelo menos um Sinceramente Sai correndo e fugir Sei lá Espantar a coruja Eu acho que seria melhor Porque fugir de um animal aéreo Numa panice Não é muito fácil Eu também acho que a gente não consegue fugir dela É Eu acho que o melhor A gente ia fugentar a coruja Faz mais sentido Espantar a coruja Tá Então Os dois grupos vão ter o mesmo objetivo Espantar a coruja Eu vou lutar até o final Esse é seu objetivo Lutar até matar a coruja Ou até ela fugiu Ah Ótimo Fugir de susto Tá ótimo Os dois vão fugir Eu vou lutar Eu não vou sair voando Pode deixar It's two or die Beleza A arma da coruja É a unha dela? Ela tem duas armas Ela tem O bico Que dá mais um ataque E a asa Que dá bônus de indefesa Não a nuber Desculpa Ela consegue Manovelidade Todas as asas dela Entendi O manuver É como se fosse Eu já perguntei isso Mas é como se fosse Um comando Algo do tipo O manuver É pra você conseguir Ganhar uma vantagem tática Sabe Cercar o inimigo De maneira que você tenha Mais bem posicionado É a única coisa A gente vai dar bônus E penalidades Para os próximos Rolais A rende dos ataques Dela Então certo Tá Então eu vou usar manuver Então Porque eu tenho Coruja Mais Tá Então eu vou dar uma manuver Nela Por causa da lança Beleza Eu vou dar manuver Também então Eu vou colocar aqui embaixo As cartas E as ordens De vocês Eu sou o segundo Eu vou atacar Eu vou atacar Esse grupo aqui da frente Tá gente Quando ela tá focando Esse turno Tá Quem que tá no meu grupo O primeiro ou o segundo Eu não sei Eu, você e o Você tá no segundo Eu e o Carlos Eu e o Carlos Eu tava pensando Eu tava pensando Fazer uma manuver Então Eu É Eu acho melhor Eu fazer Porque eu tenho Coruja Wise Eu vou ter vantagem E se eu usar adaga Se eu conseguir Ganhar manuver Ela é desarmada Mas tu pode usar também Ela tem duas armas A garra e a asa É uma boa Tu usa usar também Eu vou Eu vou Eu vou colocar ataque Porque eu vou usar o meu sling Porque O jeito que eu tenho feito aqui O sling O ataque vira Ataque versus Então é meio que Tipo pra impedir Que ela Se eu pegar uma pedra Nela toda Sim, porque eu vou A índia maior Daí ataque vira versus Não é exatamente Eu vou tentar impedir Ela que chegue a alguém Kai, eu posso usar A manobra do outro grupo Pra ganhar vantagem? Ou pelo menos Vantagem de cenário Tipo Eu quero O peco falou que vai dar Minha manobra Eu quero saber se ele consegue Me dar impulsão Pra me lançar pro Corujo Com o bastão dele Não É o grupo Independente Só pergunta Deixa eu matar essa ordem de carta Manovo é ataque frente Tá Eu quero fazer alguma Grupo 1 é Que é eu e O grupo 1 é o cara Que tá Diretamente debaixo da carta Não é? Sim Isso Pepe e Belial Exatamente a ordem Beleza Beleza Todo mundo escolheu já? Sim Sim Beleza Primeiro turno A Coruja tá fazendo uma manouver Manouver contra manouver É Independente Independente Então a Coruja tá basicamente Tentando Cercar o grupo aqui da frente Separei os inimigos Deixai os inimigos afastados Então pra isso eu rolo aqui Nature todo mundo tem né Todo mundo vai me ajudar Ninguém vai me ajudar Acho que todo mundo vai ajudar Todo mundo no final dos contos Nossa 6 sucessos Beleza Eu dei um dado de penalidade No próximo acessão de vocês E ganhei dois dados de bônus No próximo acessão Então Entrei no meio de vocês Joguei pessoas pra trás Assim peguei uma posição de vantagem 3 sucessos 3 sucessos Opa Espera aí Esqueci de uma coisa Faltou um dado Não faz diferença agora É 3 de uma Tudo bem Tá Anula tudo É Eu vou dar desvantagem pra ela Então Desvantagem pra gente Você teve 3 sucessos Então tá Então basicamente Ela tem uma penalidade E vocês duas Vantagens Falta tudo muito igual Boa O que você fez Cara Que sensação Ele que você fez Ele mostrou o dedo do meio Ah tá Bom Ela tentou Ela tentou Cercar a gente Isso Caio Ela tentou Cercar a gente Eu uso uma lança Minha arma é maior Então eu posso dar uma Eu posso dar umas cutucadas Na direção dela Pra que ela não consiga Fazer isso Ela não consiga se aproximar de você Ela vê se vai chegar por trás Você pesta a lança pra trás Assim Ela não consiga Se aproximar Ela tá lá Ela por cima Com as gatas E você calando Assim Espetando os pés dela Pra não chegar perto É Basicamente Ele tá tipo Que a posição Isso O lanceiro Preparando Preparado pra carrega de cavalaria Exato Então tipo A vantagem dela Não vai ajudar em nada Beleza Um ataque agora Quem tá atacando Embaixo Aliás Eu tô atacando Fael Quem mais Vai lá Fael Então enquanto Tá o Peppa E a Coruja Lá se degladiando Você vai pular E atacar É Eu cerro os dentes Dá um berro Vou pra cima Pulo por cima do Peppa E já caio Batendo com a espada E o pessoal tá ajudando Né Mas quero que você Sim I hope so Quem pode ajudar Sim Eu não lembro como é que funciona Porque tipo O ataque versus o manoeuvre É versus Só que é só Só que é só Quando Historicamente Vocês estão independente Pra não estar Ai é verdade Cai Porra Eu fitei a espada nela Chapuletou ela Chapuletou a areia da menina Caralho A gente já percebeu Que o Fael O Fael tem isso O Fael tem isso O Fael tem isso O Fael não tem mais Fael A gente já percebeu A gente fala A coaca Da furuja Cara Uma coisa assim Eu faço Eu faço um joinha Pro Fael O Fael O Fael Enfiou a espada Da furuja E tirou Tudo que é dentro É tipo Tá mais tudo assim Uh Beleza A segunda ação dela É ataque Quem tá atacando O grupo de vocês Aqui O grupo 2 Eu Beleza Você tá atacando Com o Sling Então vira versus Por conta disso Bem Vocês tem mais um dado Basicamente Ela tem mais um também Por conta das penalidades E bônus Da brincadeira passada A gente pode estudar O cara aí O que que usa Aí Fighter ou tenho Fighter ou Hunter Ok Oi Fighter ou tenho Oi Não É Bônus é 2 E penalidade é 1 Basicamente Nossa Não foi um dado Da brincadeira Os dois ganham Um dado Entendeu Isso Entendi Olha Tô rolando aqui Eu consegui 6 sucessos Fica que minha irmã dá mais um sucesso Em total Cacete Tá na preta Então Fighter 3 Só tem mais 2 Eu acho A gente tá gerando o dano também Sim Aí tu ganha mais 2 Não A minha arma Faz o ataque virar versus Ah tá Beleza É 5 dados É O meu nocinho É Você pelo menos vai reduzir o dano dela Não é Não é isso É Tomaram 5 de dano Cara Então você rodou Sua Jogou nela Assim Pegou no peito Mas ela continuou indo pra frente Sabe Sem pensar muito E Pegou um de vocês Aí com a garra Segurou E aí E aí Ai 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 Então 5 de dano Então 1 de vida Aula Senhora Aula Aula Ela perde a arma Beleza Tá Então eu vou rolar Rola Hunter Ou Como é que rola pra manover Eu não sei manover Peraí É Lore ou Nature Se eu não me engano Lore ou Nature Lore ou Nature Aham Tá Então eu vou rolar Nature Que eu tenho 3 Mais um de cada aqui 5 Hum Que que é isso Steel Request Eu apertei sem querer Ah tá Ah Tá Então é 3 de Nature Mas eu tenho Cruja Wise 2 Isso adiciona também Adiciona mais um Adiciona mais um Mais um Então 4 6 6 Ah 2 de ajuda Tá Então 6 dados É Foi Foi Você vai desarmá-la? Uhum É quando ela está descendo É A sua adaga não é Quando você dá manover Você também vai desarmá-la Quando eu dou manover Desarma sozinho Eu não preciso Então Será que não é uma boa Se pegar vantagem e desvantagem Que como desarma sozinho Não é Sim sim É isso que eu quero fazer Eu vou dar É Ok Eu tenho que escolher Se é vantagem ou desvantagem Que eu Você pode escolher os dois Você conseguiu 4 sucessos Ah então é Eu quero dar vantagem Para a gente Desvantar com a coruja E enquanto eu faço isso É desarmar ela Tira a arma Que dá um sucesso automático Sim Beleza Então você crava a sua adaga No pé dela De forma a deixar ela Mais fraca Fragilizada Se ela não consegue mexer O De antes E vocês tem Mais dois dados No próximo ataque Na próxima corrolagem E ela tem Um De penalidade Beleza Maravilha A última carta É um defend Mas você deram uma finta E sempre ignora a defesa Boa 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 cara Você tem Brave E Bodyguard Você pode usar Brave Se você quiser Só que você vai gastar ele Não pode usar mais Do resto Pode usar Mas não sei que ele tenha 2 Sim Mas acho que não Acho que ele não tem 2 Então pode E a gente ajuda também Mais dois dados Com certeza Mais dois dados 8 né 8 E tem que ver qual sua arma Que nem que ela faz Eu não sei o que ela faz Pois é Nem eu É um arco Não é um arco Tem um arco ou uma faca Tem um arco E uma faca Qual que você vai usar O arco ou a faca O arco Ok Porque melhor o arco O arco não vai Enfente e não dá nada Não faz nenhuma diferença Pode bater Ele é bom contra a defesa É Acaba a defesa É uma defesa Não, mas é aqui contra a defesa Sim, sim Ah, tá Beleza, pode atacar A defesa não serve pra nada Esse turno então Não Não cura a vida Cura, mas estão no máximo Já A vida de vocês Tem um padrão na rolagem Demora um pouco Às vezes Se aqui cair Colocar oito Manda rolar Às vezes demora um pouquinho Foi? Não Manda de novo Eita Manda de novo Alguém pode rolar pra mim Vou rolar aqui É oito né E as mãos abençoadas Do mestre Aí, rolou Rolou Não, foi eu que colhei pra ele Ah tá Beleza Foi eu que colhei pra ele Beleza, cinco Então, cara Ela Ela tomou um golpe na pata Assim Ela tá meio machucada Ela voa pra cima Assim, tentando ver a distância de vocês Imagina com a asa Você tá virando Ela E já gira uma flecha debaixo da asa Dela Sai voando pra longe Toda machucada Sai de pena pra ver com a asa Ainda bem que eu não tava em cima dela Eu queria subir na goruta Eu queria pular nas costas Eu vou Eu vou mudar meu gol Meu gol agora Agora eu quero ser Alvo de todos os ataques Viu? Porque eu tô quase lá Beleza Cara Oi Nada, termina aí Depois eu pergunto Dessa vez, cara Tipo, tá complicado Porque, tipo Tem um de vida só No grupo de vocês Então, Compromise é grande Todo mundo ficou Machucado Todo mundo não Uma pessoa ficou machucada As outras duas ficaram Cansadas Se já não estivessem antes Eu já tava Eu pego índios Eu pego índios Foi meu ataque Que Ridicou tudo Eu quero ficar cansado Já tava Não tem problema não Daí tu fica Com duas Finalidades De cansado Não Já tava cansado Ah, então Não muda nada Certo Então, alguém tá tired Outras pessoas estão cansadas O Belial Também fica tired Eu tô Injured Rapaz Só o Bastion Tá de boa Não Eu não ganhei dano nenhum Cara Tô tranquilo Ativamente liso Né, cara E o outro é tired Quem tá tired mesmo? É o Belial Nossa, é realmente Só eu que tô de boa mesmo É, se você não tem uma cartinha De penalidade Mas, depois de conseguir estantar a coruja Vocês conseguem Ah não, cliquei no lugar errado Né, velho Vocês conseguem continuar Eu fui gritar na minha e cliquei na D Conseguem continuar seguindo a trilha, né Nesse campo aberto E vem, tipo, trilhas de sangue Patas e tal Patas de ratos Patas de doninha Talvez nem apressadas Tendo de alguma coisa Até que vocês chegam Parece ser um buraco no chão Uma espécie de entrada Pra alguma região subterrânea Tô indo lá, Scott Eita Tem algum rastro de alguma coisa? O rastro continua a ir pra dentro Aparentemente O rastro da Só que ela aparece e desaparece Porque não tem mais neve Qual o tamanho desse buraco? É um buraco tamanho de lobo? Ou tamanho de... Não, tamanho Doninha Doninha Ah, Doninho Vixi Tem a Doninha Wise aí Caso qualquer coisa É um buraco tamanho do lobo Vamos pra cima da tela Doido, não sei Esses sprays a gente pode usar contra a gente também, né Pode, pode Eu posso usar curioso e ir na frente assim, que nem maluco? Peraí, peraí, gente Antes de tudo Coloca uma marcação aí nos testes de skill aí de passar ou falha Ah, é verdade Mas o meu foi de manoeuvre, qual que eu coloco? Você rolou o que? Lore ou nature? Foi nature? Ah, então tá, eu coloco nature Mas o nature aumenta também? Aumenta também Mas não é ruim ter um nature muito alto? Vocês podem gastar nature depois Vocês podem queimar nature depois Ah, tá Faz sentido Eu não lembro bem como funciona agora Mas dá pra perder e ganhar nature A outra coisa que eu ia perguntar, cara É se... Tipo, quando a gente derrotou a Raposa Com a Coruja Tem alguma coisa que a gente pode levar como lembrança? Um troféu? Pode pegar alguma coisa dela Umas penas, por exemplo Da Coruja Talvez é o que elas devem ter trocoado, né No mínimo a Fox lá eu consegui desarmar ela Então acho que eu tô com a unha dela Só tacar a unha da Fox em penas As duas já tem a garra Caso qualquer coisa vocês quiserem eu faço a arma Dá pra usar isso daí pra fazer a arma? Dá pra fazer Então Ah, cara, eu acho que eu cortei um topete dela Tchau